Bom dia também a todos que já estão na nossa sala virtual para audiência pública. Nós faremos votação de algumas matérias antes de nós realizarmos a nossa audiência pública. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do Sr. Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 6.538 de 2020. O ofício do Sr. Igor Eto, secretário da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 7.034 de 2020. O ofício do Sr. Tiago Bernardes Borges, presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 7.946 e 7.949, ambos de 2021. O ofício da Sra. Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 7.948 de 2021. O ofício da Sra. Elisabeth Juca, secretária da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento 7.950 de 2021. O ofício do Sr. Reinaldo Passanese, filho, diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 7.951 de 2021. O ofício do Sr. Tiago Mayra, assessor de gabinete da Presidência da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 4.979 de 2021. O ofício do Sr. Bruno Nagem, advogado da Petrobras, prestando informações relativas ao requerimento 4.947 de 2021. Se a presidência comunica que foram recebidos pelos presidentes da comissão, deputado Celinho Citrossel, as seguintes proposições, as quais designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses. Projeto de Lei 2.668 e Projeto de Lei 2.735 de 2021, em turno único, deputado André Quintal. Projeto de Lei 2.446, 2.495 e 2.736 de 2021, todos em turno único, deputado Betão. O presidente da comissão, deputado Celinho Citrossel, avocou para si a relatoria dos projetos de lei 2.254 e 2.302 de 2020, 2.528, 2.580, 2.838 e 2.708 de 2021, todos em turno único. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei 1.580, em turno único, altera o artigo 1º da Lei 17.979, de 30 de dezembro de 2008, que declara de utilidade pública o Conselho Particular, Frederico Zananda, Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no município de Lagoa Grande, de autoria do deputado Elita Arquínio, relator deputado André Quintal, para ser publicado pela aprovação. Indago ao deputado Betão como vota em relação ao projeto de lei 1.580, comparecer pela aprovação. Deputado, seu áudio está fechado. Agora sim. Bom dia, deputado Beatriz Serqueira. Bom dia a todos e todas presentes aqui na sala remota e àqueles que estão presencialmente aí. Eu voto a favorável, presidente. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Ana Paula Siqueira? Eu voto, né? Voto com o relator, presidenta. Obrigada. Deputada Beatriz Serqueira também vota favorável. Aprovado o projeto. Projeto de lei 2.254, de 2020, em torno único, declara de utilidade pública a associação Amor e Compaixão, com sede no município de Sabará. De autoria do deputado Léo Cortella, relator deputado Celinho do Citrocel, comparecer pela aprovação. Indago com... Eu tenho que pôr em discussão, né, gente? Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão em votação do projeto pelo processo nominal. Como vota o deputado Betão? Favorável, presidente. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Ana Paula Siqueira. Voto sim, presidenta. Obrigada, deputada. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Aprovado o projeto. De modo a facilitar o processo de votação, tanto o deputado Betão, deputada Ana Paula Siqueira, os microfones ficarão abertos. Então, não contem nenhum segredo nesse momento, por favor. Projeto de lei 2302 de 2020, em turno único, declara de utilidade pública a associação BERG de assistência social, com sede no município de Vespasiano, de autoria do deputado Charles Santos, relator deputado Celinho do Citrocel, comparecer pela aprovação. Como vota o deputado Betão? Favorável, presidente. Perdão, perdão, deputado Betão. Antes de votar, é preciso que eu coloque em discussão, caso algum deputado queira discuti-lo. Não há oradores inscritos. Encerro a discussão. Agora sim, em votação. Como vota o deputado Betão? Favorável, presidente. Obrigada, deputado. Deputada Ana Paula Siqueira. Voto sim. Obrigada, deputada. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Projeto aprovado. Projeto de lei 2446 de 2021, em turno único, declara de utilidade pública a associação Projeto Viver em Cristo, com sede no município de Juiz de Fora, de autoria da deputada delegada Sheila, relator deputado Betão, comparecer pela aprovação. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, como vota o deputado Betão? Favorável, presidente. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Ana Paula Siqueira? Voto sim. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Projeto aprovado. Projeto de lei 2495, em turno único, declara de utilidade pública a associação das famílias rurais das comunidades de Capão da Erva, em Santo Inácio, de Clima e Douradinho, com sede no município de Coromandel. De autoria do deputado Gil Pereira, relatoria deputado Betão, parecer pela aprovação com a emenda 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto, a gente primeiro vai discutir e votar o projeto, depois a emenda. Então, em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal, salvo a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. queira também vota sim, emenda aprovada. Projeto de lei 2528. Aprovado. O projeto com a emenda número 1. Projeto de lei 2528 de 2021, declara de utilidade pública o grupo IP Amarelo, com sede no município de Além, Paraíba. De autoria do deputado doutor Wilson Batista, relatoria deputado Celinho do Citrocel, comparecer pela aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal, salvo a emenda, como vota o deputado Betão. Favorável, presidente. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Ana Paula Siqueira? Vota sim, presidente, está seguindo o relator. Obrigada. Deputada Beatriz Siqueira também vota sim. Projeto aprovado, salvo a emenda. Em votação, a emenda número 1 pelo processo nominal. Como vota o deputado Betão? Favorável. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Ana Paula Siqueira? Voto sim. Obrigada, deputada. Deputada Beatriz Siqueira também vota sim. Emenda aprovada. Projeto aprovado com a emenda número 1. Projeto de lei 2580, em turno único, declara de utilidade pública Associação Comunitária do Engenho, com sede no município de Itacoaraçu de Minas, de autoria do deputado Zé Guilherme, Relatoria, deputado Célio do Citrocel, parecer pela aprovação já publicado. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto. Como vota o deputado Betão? Favorável. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Ana Paula Siqueira? Voto sim. Obrigada, deputada. Beatriz Siqueira também vota sim. Projeto aprovado. Projeto de lei 2668, 2021, em turno único, declara de utilidade pública o Centro Comunitário de Educação e Esperança, com sede no município de Bocaiúva, de autoria do deputado Cleitinho Azevedo, Relator, deputado André Quintão, com parecer publicado pela aprovação. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto. Como vota o deputado Betão? Favorável. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Ana Paula Siqueira? Voto sim, presidente. Obrigada, deputada. Deputada Beatriz Siqueira também vota sim. Projeto aprovado. Projeto de lei 2708, 2021, em turno único, declara de utilidade pública o Grupo de Assistência Social Paroquial, com sede no município de Patos de Minas, de autoria do deputado Elita Arquínio, Relatoria Deputado Célio Lúcio Trossel, parecer publicado pela sua aprovação. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Como vota o deputado Betão? Favorável. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Ana Paula Siqueira? Voto sim. Obrigada, deputada. Deputada Beatriz Siqueira também vota sim. Projeto aprovado. Projeto de lei 2735, 2021, em turno único, declara de utilidade pública a Associação Comunidade Fé com Obras, com sede no município de Três Pontas, de autoria do deputado professor Cleiton, relatoria do deputado André Quintão, com parecer publicado pela aprovação. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto pelo processo nominal. Como vota o deputado Betão? Favorável, presidente. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Ana Paula Siqueira? Voto sim, presidente. Obrigada, deputada. Deputada Beatriz Siqueira também vota sim. Projeto aprovado. Projeto de lei 2736, de 2021, em turno único, declara de utilidade pública a Associação Vila Flamengo, com sede no município de Varginha, de autoria do deputado professor Cleiton, relatoria do deputado Betão, para ser publicado pela sua aprovação. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto. Como vota o deputado Betão? Favorável. Deputada Ana Paula Siqueira, como vota? Voto sim, presidente. Obrigada, deputada. Deputada Beatriz Siqueira também vota sim. Projeto aprovado. Nós iniciaremos agora a votação dos requerimentos. Indago aos colegas parlamentares se podemos fazer a votação em bloco. E caso algum deputado queira destacar uma matéria, poderá manifestá-la ao microfone. Podemos votar em bloco? Sim. Sim, deputado. Requerimento 8.282, de 2021, em turno único, requer que seja formulada manifestação de apoio ao Sindicato dos empregos de transportes metroviários e conexos de Minas Gerais pela paralisação das atividades laborais, no dia 26 de maio, para exigir a definição de uma data para imunização dos trabalhadores do transporte público contra o coronavírus, de autoria da Comissão de Administração Pública. Requerimento 8.283, de 2021, em turno único, também de autoria da Comissão de Administração Pública, requer que seja formulada manifestação de repúdio aos gestores da Superintendência Regional de Belo Horizonte, da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, pela prática antissindical de interferência direta no movimento de greve da categoria, que se encontra amparado por decisão judicial liminar do Tribunal Regional do Trabalho, que determinou o funcionamento apenas nos horários de pico, bem como circulação do trem para cumprimento da referida ordem judicial. Requerimento de autoria da Comissão de Participação Popular, 8.343, de 2021, em turno único, requer que seja formulado voto de congratulações com o senhor Lázaro Roberto da Silva, pelo Programa Superação, que, por meio da iniciativa do município de campanha, destinará com recursos próprios do exercício de 2021, benefícios no montante de R$ 2.500.000,00, para garantir a segurança alimentar das famílias, auxiliar os microempreendedores individuais e as empresas da cidade. Requerimento de autoria do deputado Mauro Tramonte, requerimento de comissão de número 8.355, de 2021, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, SEDESE, pedido de providências quanto à possibilidade de promover a capacitação dos profissionais de assistência social dos municípios com a necessária urgência convistas a orientarem famílias carentes do Estado do cadastramento para recebimento dos benefícios do Força Família, e quanto à criação de cartilhas contendo informações sobre os benefícios e formulários físicos para cadastramento de beneficiários, considerando-se que são pessoas carentes, cuja maioria não tem acesso a recursos tecnológicos. Requerimento de comissão do deputado Célio de Citrocel, de número 8.635, de 2021, em turno único, requer que seja formulado voto de congratulações com a Federação dos Servidores Municipais de Minas Gerais pelo registro sindical concedido pelo Ministério da Economia. São esses os requerimentos... Eu preciso pôr em discussão? É direto, não tem discussão, é em votação. Os requerimentos que serão votados em bloco, como vota o deputado Betão? Favorável a todos os requerimentos, presidente. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Ana Paula Siqueira? Voto sim. Obrigada, deputada. Deputada Beatriz Siqueira também vota sim. Requerimentos aprovados. Sobrar mesmo os pareceres de redação final dos projetos de lei. 1.239, 1.317, 1.366, de 2019. E ainda, 1.499, 1.500, 1.696, 2.077, 2.113, 2.179, 2.212, 2.298, 2.396, 2.430 e 2.434, de 2021. Então, pareceres de redação final, quer dizer que a comissão já fez a discussão e votação do mérito de todos esses projetos. Em discussão, os pareceres. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão em votação dos pareceres pelo processo nominal. Como vota o deputado Betão? Favorável, presidente. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Ana Paula Siqueira? Voto sim, presidenta. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Também vota favorável. Aprovados todos os pareceres de redação final. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a proposta de emenda à Constituição de número 32 de 2020, em tramitação no Congresso Nacional e suas implicações para os serviços e os servidores públicos. Requerimento de autoria dos deputados André Quintão e Celinho do Sintrocel. Nós vamos, então... Eu quero agradecer a presença de todos os convidados e convidadas. Já estamos com uma sala virtual de grande representatividade. E passo as considerações para o deputado Betão. Obrigado, presidente. Deputada Beatriz, antes de eu falar sobre a questão da PEC 32, eu queria ler aqui uma nota que nós estamos publicando no Cileges sobre o fato que ocorreu em Itaguara. E eu gostaria de aproveitar... Não sei se eu estou congelando aí, deputada. Você está me ouvindo bem. Sim, estamos te ouvindo bem, deputado. Ok. Eu queria aproveitar essa comissão, porque nós não teremos outras reuniões ainda. Dois minutos, presidente. Repudir veementemente a agressão sofrida por um cidadão morador da cidade de Itaguara, Minas Gerais, que foi vítima de um brutal e idioma crime, provavelmente cometido por um grupo de quatro pessoas, que, segundo a própria vítima, já o haviam hostilizado e agredido verbalmente em uma ocasião anterior. Essa triste notícia foi publicada por importantes veículos de comunicação no dia de ontem, 14 de julho de 2021, e uma das reportagens publicadas informa que homem gay foi atacado por um grupo que injetou um líquido com uma seringa em seu pescoço, tendo com isso se topado. E em seu corpo foram provocados cortes, teve desenhado uma suástica em seu rosto e uma ameaça de morte escrita em seu corpo. Quero me solidarizar com essa vítima e dizer que comuniquei a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para acompanhar o caso e exigir das autoridades responsáveis a apuração imediata por não ter a punição aos agressores. Infelizmente, essa denúncia, deputada, não é um caso isolado em nosso país. A revista Carta Capital publicou no dia 16 de julho do ano passado uma pesquisa inédita, baseada nos dados do Sistema Único de Saúde, constatando que a cada hora um LGBTQI+, é agredido no Brasil. Entre 2015 e 2017 foram registradas 24.564 notificações de violência contra essa população, que resulta em uma média de mais de 22 notificações por dia. Ou seja, quase uma notificação a cada hora. E de acordo com os dados apurados no Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a cada três minutos um homossexual sofre algum tipo de violência no Brasil. Nos últimos quatro anos, o número de denúncias ligadas à homofobia cresceu acima de 600%. E para piorar, o Brasil está no topo de assassinatos LGBTs no mundo. É uma situação que precisa ser combatida, né? Através de medidas do Estado que apurem e punam, corrigorem esses crimes para que o Brasil saia dessa vergonhosa posição mundial. Não podemos naturalizar uma realidade em que pessoas são agredidas e assassinadas devido à sua orientação sexual. Então, presidente, em relação a essa denúncia de Itaguara, eu reitero meu compromisso como membro da Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, de cobrar das autoridades a apuração e a punição dos responsáveis da garantia da segurança do cidadão, presidente. Então, não poderia deixar de estar comentando sobre esse fato que aconteceu ontem na cidade de Itaguara. Presidenta, entrando diretamente aqui no assunto, eu venho cumprimentando a todos os presentes aqui dos sindicatos, de federações, de confederações. Eu sempre tenho abordado esse assunto sobre um ângulo internacional do que vem acontecendo no mundo com relação ao capitalismo, esse sistema econômico que predomina na maior parte dos países e que vem nos últimos tempos, vive uma crise brutal nos últimos tempos e precisa aumentar a exploração sobre os trabalhadores para garantir uma maior taxa de lucros. São feitos, derrubadas de governos, que a gente chama de golpes, pelo mundo inteiro, guerras. E todos os países têm uma coluna que é pautada para atacar os direitos dos trabalhadores. A reforma trabalhista, reforma da Previdência, essas duas já feitas aqui no Brasil depois do golpe de 2016, mas que ainda precisam aprofundar. Reforma administrativa, que é a PEC 32, a que nós estamos vivendo aqui no Brasil, e ainda uma reforma tributária. Vou comentar rapidamente, acabei de ler uma notícia no Estado de São Paulo agora de manhã cedo, e a proposta que está sendo enviada, que está se discutindo da reforma tributária no Congresso Nacional, ele vai penalizar aqueles trabalhadores que ganham entre 4 mil e 6 mil reais e vai desonerar mais ainda das empresas. É esse tipo de reforma tributária que levou o povo colombiano, vizinho aqui ao Brasil, a protestos violentos contra o governo de direita lá da Colômbia, por causa dessa reforma tributária e também da reforma do Imposto de Renda. E, no caso da PEC 32, da reforma administrativa, é praticamente acabar com o serviço público no país. Tirar do Estado esta função e começar a entregar para outros atores, para outros setores da economia, sendo que um dos principais pilares da reforma administrativa é acabar com a estabilidade do servidor público, acabar com o concurso. Eu, a deputada Beatriz Serqueira, e outros estamos discutindo, por exemplo, colegas e companheiras e companheiros, na Comissão de Educação, na Comissão de Educação, o projeto SOMAR, que tenta entregar três escolas para organizações sociais, em que essas organizações poderiam contratar trabalhadores via CLT, retirando os trabalhadores que são concursados. Esse sistema já existe também muito no setor de saúde, e isso que eles vão tentar implementar aqui no Brasil, para que, no futuro médio e longo prazo, nós tenhamos trabalhadores pejotizados, temos urbanizados em praticamente todo o sistema público e também no sistema privado. O motorista estávamos conversando com um companheiro que conseguiu, aqui os de fora, ser empregado em uma importante indústria metalúrgica, e esse trabalho dele já é um trabalho pejotizado, pejota, sem direito a vários direitos que são garantidos aos trabalhadores. Então, essa é a nossa principal preocupação, e eu acho que é muito importante essa audiência que o deputado Celinho e o deputado André Quintão aprovaram, convocaram, e que nós não devemos ficar só nessa audiência. Nós temos que esclarecer cada vez mais para os trabalhadores, para os sindicatos, para as federações, confederações, essa situação que nós estamos vivendo no Congresso Nacional. Existem outras PECs lá no Congresso que também mexem com os direitos dos trabalhadores, nesse sentido, e nós temos que nos organizar, e por isso a melhor forma de organizar é esclarecer e participar dos atos para por um fim a esse governo genocida que nós estamos vivendo. Dia 24, nós já tivemos três atos que vêm aumentando a cada dia, e dia 24 de junho ainda está sendo convocado mais um ato contra esse governo que apresenta a todo momento projetos que destroem os direitos dos trabalhadores. Então, eu vou parar por aqui, Presidenta Beatriz Serqueira, para que a gente possa garantir a palavra a todos e todas aqui nessa reunião. Obrigado. Boa tarde, Betão. Muito obrigada. Conte com o apoio do nosso mandato em todas essas iniciativas e ações. Passo a palavra para a deputada Ana Paula Siqueira para suas considerações também. Na sequência, nós vamos iniciar, entre os nossos convidados, nós iniciaremos com a palavra do Pedro Heleno, que é a presidência da Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas. Mas antes, deputada Ana Paula Siqueira. Obrigada, Presidenta. Quero aqui cumprimentar e saudar todos os deputados que nos acompanham aqui na audiência, cumprimentar todos os participantes que vão fazer esse importante debate, cumprimentar de forma valorosa os companheiros André Quintão e Céline Cintrocel, pela proposta de debate dessa PEC, que precisa, de fato, ser ampliado conhecimento sobre, para que todo cidadão brasileiro, mineiro, compreenda bem do que nós estamos falando, do que está sendo discutido nessa PEC. Eu estava até, agora há pouco, Presidenta, lendo uma postagem no site queestadoqueremos.org e ele traz uma leitura, uma síntese, bastante interessante, faço compreensão do que diz a PEC 32 de 2019. É uma PEC que está tratando, a proposta de emenda constitucional que dispõe sobre as regras para os servidores que ingressarem no serviço público, a prosa promulgação da PEC, caso ela avance em Brasília. Ela extingue o regime jurídico único, divide os servidores públicos em quatro classes, de acordo com os diferentes tipos de vínculo e cria novas possibilidades para a perda do cargo público. Então, nós tiramos aí aquela atenção da segurança dos servidores públicos, que tira a competência do poder legislativo, a criação e a extinção de ministérios e órgãos da administração pública ao autorizar o poder executivo para dispor por decreto sobre a extinção, transformação, funções ou cargos públicos de acordo com a proposta que está lá na CCJ e flexibiliza o princípio da estabilidade para os servidores. Eu quero chamar a atenção, Presidenta, que a PEC ela se apresenta para uma análise e para a extinção do fim dos privilégios, mas ela não apresenta os estudos que comprovam aonde estão esses privilégios no setor público. E nós sabemos que não é a maioria dos servidores públicos, das servidoras públicas, que gozam desses privilégios. Os privilégios são concentrados em uma pequena classe dentro dos servidores públicos que, inclusive, pelo que me consta das minhas análises, eu vou acompanhar a audiência aqui até para maior aprofundamento, uma das classes que se apresenta com maior ganhos dos ditos privilégios não se enquadra na questão da PEC. Então, tem uma observação também importante a se fazer naquilo que se diz ser a função da PEC e, ao mesmo tempo, não se enquadra porque o grupo não está inserido aqui. Quero fazer mais um destaque aqui porque eu tenho certeza que os palestrantes e aqueles que estarão debatendo vão aprofundar. Destacar que grande parte dos servidores são cidadãos comuns que lutam, que trabalharam muito, que estudam para passar no serviço público e que o serviço público, gente, ele é uma necessidade para todos nós. O governo federal, ele vem implementando uma série de desmontes no serviço público e isso tem um impacto direto na vida de cada um de nós. Quero destacar que só para lembrança e é muito importante a gente não esquecer desses fatos que lá no Amapá recentemente nós tivemos uma crise séria com a questão da falta de energia. Todo mundo deve lembrar porque foi muito repercutido. E se a gente não tivesse o serviço público pronto para atender, para garantir a entrega daquela energia para aquela população, nós estaríamos criando um desconforto muito grande na vida de cada uma e de cada um dos brasileiros, naquele caso dos amapaenses. E aí é esse tipo de reflexo que pode acontecer com iniciativas como essa, como a PEC 32 que vem disfarçada de retirar privilégio, mas que na verdade é um caminho para privatização, é um caminho para desestatização, é um caminho para entregar os serviços públicos na mão de outros em detrimento do bom atendimento a cada um de nós. Então, esse debate é um debate extremamente importante, necessário, que bom que está sendo feito aqui na Assembleia Legislativa de Minas, embora é uma pauta federal, ele tem um impacto direto na vida de cada um e de cada um de nós. Então, vamos acompanhar aqui a discussão, o debate, que precisa ser feito não só com os servidores públicos, precisa ser feito com a sociedade, porque na hora do vamos ver, o impacto é para a vida de cada um e cada um de nós. Muito obrigada, presidente, bom debate, espero que a gente possa consolidar um conteúdo, um relatório importante para ser encaminhado, inclusive, para os deputados federais que estão debatendo esse assunto, para juntar na formulação de um relatório que não venda o Estado brasileiro. Muito obrigada. Nós que agradecemos, deputada Ana Paula Siqueira, quero na oportunidade parabenizar todo o nosso trabalho e todo o nosso esforço, tanto deputada Ana Paula como deputado Betão, assim como outros sete parlamentares, além de mim, pelo nosso esforço e trabalho no plenário de ontem, onde discutimos e debatemos questões importantes e eu cito a importância, deputada Ana Paula Siqueira faz essa discussão com várias comunidades também desde o início, eu cito a importância da discussão que nós fizemos ontem em relação ao Rodoanel e que votamos pela sua retirada. E quero também registrar uma conquista importantíssima, estratégica e estrutural que foi votada ontem no plenário da Assembleia Legislativa. Porque além da resistência e do processo de denúncia e do processo de organização para evitar o desmonte dos serviços públicos, é preciso que nós tenhamos também ações propositivas, ações que possam proteger o serviço público. E na tarde desta quarta-feira, na noite quase, na noite desta quarta-feira, nós votamos em plenário, em segundo turno, o parecer do projeto de lei 1088. O projeto de lei 1088, ele diz respeito, de autoria do deputado professor Clayton, ele diz respeito à participação da população, participação social, quando o Estado quer firmar parceria com organizações sociais e OSCIPs. O projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça, ao chegar na Comissão de Administração Pública, nós tivemos a oportunidade de apresentar um parecer, foi de minha relatoria, onde nós acrescentamos ao projeto a vedação da entrega da gestão, tanto na área da saúde, quanto na área da educação, para a iniciativa privada. Em outra, traduzindo, nós apresentamos a vedação de privatização na área da saúde e da educação. O próximo parecer foi aprovado na Comissão de Administração Pública, com meu relatório, com meu parecer, desculpa, e foi a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o deputado Eli Tarquini, presidente da comissão e relator também desse projeto, fez um relatório brilhante que conciliou todas as questões necessárias e nós tivemos a votação desse projeto em primeiro turno sendo aprovado. E em segundo turno, com o acréscimo de várias questões em relação à segurança pública. Então, eu quero aproveitar esse momento ao debatermos a PEC 32. É um debate, portanto, de resistência, é um debate para impedir o avanço de algo que prejudicará o país, mas me permitam registrar essa importante conquista. Na noite de ontem, o projeto foi aprovado em segundo turno, também em redação final, e agora segue para o governador Romeu Zema. Esperamos que ele sancione o projeto, porque é um projeto estruturante para os serviços públicos em Minas Gerais. Então, quero prestar contas porque isso é inédito. Eu acompanho as discussões em assembleias legislativas do país, como acompanho também as discussões de políticas públicas. E o movimento no país é o contrário, é de cada vez mais privatização e entrega da gestão para organizações sociais, que a gente sabe que lá na frente serão grandes questões que se relacionam à péssima prestação de serviços e à corrupção. Invariavelmente, nós nos deparamos com isso. Aqui em Minas Gerais, nós temos um movimento inédito e na contramão da entrega do serviço público para a iniciativa privada com a aprovação desse projeto-lei. Não é pouca coisa. Além da resistência, é fundamental que a gente celebre as conquistas, porque se nós não a celebrarmos, nós não nos tornamos, não tornamos essa conquista parte da nossa luta e aí a gente corre o risco de, sem base, ela também ser retirada da gente. eu acho que isso tem um grande impacto para os serviços públicos municipais, porque a onda de privatização, de terceirização do serviço público atinge também os municípios, então, não é um debate específico de servidor do Estado, mas é um debate de serviços públicos em Minas Gerais. Então, eu quero, me permitam celebrar, junto com todos que estão aqui nessa sala virtual, esse importante avanço que nós conquistamos em votação de plenário, apesar do governo Zema, que foi contra, porque o governo Zema já está em movimentação para entregar a gestão do hospital em Patos de Minas para a iniciativa privada e a entrega de gestão de escolas estaduais para a iniciativa privada. Então, o nosso projeto de lei impede esse leilão, esse leilão de escola e de hospital para a iniciativa privada, resgatando a responsabilidade do governo do Estado com a prestação de serviço público de qualidade. Então, com essas considerações e essa celebração de um avanço importante para quem é defensor de serviços públicos de qualidade no nosso Estado e no nosso país, eu quero passar as considerações do Pedro Helena Pontual Machado, presidente da Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental e mestre em Administração Pública. vou combinar com você, Pedro, uma intervenção de até 10 minutos e eu quero combinar com todos que estão nessa sala para que nós alternemos a escuta de homens e mulheres nesta audiência para que nós possamos ouvir todas e todos e termos um bom debate. Pedro, com você, muito obrigada pela sua presença aqui na nossa audiência pública pela importância estratégica do tema que nós estamos debatendo nacionalmente. Com você a palavra. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Queria agradecer à comissão pelo convite. Eu tinha me preparado para uma fala de 15 minutos e eu vou tentar espremer a apresentação. Não sei se já tem, já está preparada para ser compartilhada? Está preparada. Obrigado. se puder. Então, podemos já partir para a primeira, para a próxima tela. Primeiro, só falar rapidamente sobre a nossa carreira que eu represento hoje. É uma carreira que foi instituída a partir do movimento de profissionalização do serviço público. O Estado de Minas Gerais tem uma carreira equivalente que passa pela Fundação João Pinheiro. não é uma carreira muito grande e o objetivo da carreira é converter todas aquelas diretrizes políticas estratégicas que são, que vêm junto com a eleição, com o projeto aprovado nas urnas, converter isso em planos de concretização e entrega de resultados. Então, nossa principal responsabilidade é a entrega de resultados. Indo para a próxima tela, é importante que a gente lembrar que no Brasil existe o princípio da legalidade que quando se faz a comparação com outros países não se leva em consideração. Da mesma forma quando se compara com o setor privado não se leva em consideração. O servidor público só pode fazer aquilo que já passou por algum parlamento, seja o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas ou as Câmaras de Vereadores, autorizando o servidor a fazer. É completamente diferente do setor privado. O setor privado pode fazer qualquer coisa que não tenha sido proibido. E isso tem uma influência enorme na dinâmica e no grau de especialização desejado dos servidores públicos. Isso tem sido frequentemente desprezado nas discussões. Indo para a próxima transparência, nos parece que as principais perguntas a serem feitas, a próxima, por favor, são de onde vêm essas propostas, qual que é o impacto que essas propostas vão ter na população e principalmente dentro desses impactos a parte fiscal que tem sido extremamente contraditória como tem sido colocado na discussão. Indo para a próxima, com relação a de onde vem, vamos deixar muito claro, não foram ouvidos os atores que são de fato relevantes quando a gente quer discutir qualidade de serviço público. Não foram ouvidos os usuários, os cidadãos que usam serviços públicos, mas fala-se sempre como se por eles e não foram vindos os operadores de serviços, nós os servidores e que temos tido nossa fala desprezada pela categorização de corporativismo, o que é um falacioso e extremamente limitado, uma visão extremamente limitada porque nós temos contribuições apresentadas. não tem um diagnóstico ou mapeamento do problema que a PEC quer resolver, a gente simplesmente não sabe para que a PEC existe, o que ela quer fazer, qual que é a melhoria que ela intenta, qual que é o problema que ela quer consertar. dá uma dúvida do grifo. E por fim, tem propostas na PEC que são taxativas, não tem nenhuma válvula de escape para eventuais exceções, o que significa que ela vai ter consequências indesejadas. A gente está botando um texto na Constituição sem fazer uma análise cuidadosa de qual vai ser o impacto desse texto na vida dos municípios, na vida dos estados e na vida do governo federal. Indo para a próxima, só para lembrar que, na próxima transparência, por favor, só para lembrar que tem um dispositivo da Constituição Federal que foi introduzido em 1998 que ainda não foi regulamentado. A gente podia ter começado por ele, que é justamente o que prevê uma lei para que o usuário, o cidadão, possa avaliar o serviço público. Talvez aí a gente tivesse dados para dizer o quão insatisfeito o usuário está e qual é a razão da insatisfação. Porque a discussão toda no momento tem dito o seguinte, a insatisfação da população, o problema é o servidor público. O que também não é adequado, a gente vai ver isso mais para frente. Passando para a próxima, por gentileza, um outro ponto que a gente coloca na discussão científica de administração pública, a gente precisa avaliar os resultados a partir dos gastos. A discussão que tem acontecido até fala, o Ministério da Economia na exposição de motivos que acompanha a PEC, até fala que tem indicadores diversos que respaldam isso, que fala que o Estado custa muito mas entrega pouco, mas eles só apresentam dados de gastos. A questão é que você dizer que uma coisa custa mil reais, você nunca vai saber se mil reais é muito ou pouco se você não está sabendo o que você está pagando com esses mil reais. então se você compra um carro, mil reais é pouco, se você vai comprar uma Coca-Cola, mil reais é muito. É absurdo, a gente não está discutindo os resultados hoje e discutindo que todo e qualquer gasto do serviço público é portanto uma despesa indesejada, o que também é falacioso e contrário às cláusulas pétreas da Constituição. Indo para a próxima transparência, por gentileza, passando para a próxima pergunta, qual o impacto da PEC na população? Falam que é para melhorar a qualidade do serviço público, mas não tem uma medição de qualidade e as propostas, nenhuma delas dialoga com esse objetivo. O que a PEC faz? Ela foca só na precarização das contratações de RH, o que é insuficiente para melhorar o serviço público, mas é o suficiente para desorganizar o funcionamento do serviço público e permite que seja reduzida a capacidade operacional do Estado, o que obviamente vai prejudicar a prestação de serviços. Indo para a próxima transparência, por favor, aqui é uma visão esquemática tentando passar a ideia da complexidade de uma política pública. Então, a gente tem um impacto desejado, digamos, reduzir a quantidade de mortes e internações por Covid-19. Então, os resultados que eu posso ter, eu posso trabalhar a campanha de prevenção, eu posso aumentar a cobertura vacinal, eu vou desenhar um processo, desenhar uma política pública para implementar isso, para isso eu vou contar com vários insumos. Custei a estrutura, o material, a ferramenta, o álcool, o álcool gel, o algodão, a seringa, a agulha, a própria vacina, e vou ter que organizar esses dados e informações. No entanto, a PEC 32 vem e fala, próxima, por favor, que para melhorar o serviço público, eu só preciso mexer onde está essa caixinha vermelha. A PEC 32 poca na caixinha vermelha e diz que mexendo ali dentro, ela vai melhorar todo o resto. E aí fica perceptível, do ponto de vista da ciência da gestão pública, o quão falacioso e absurda é essa colocação. O fato dela está sendo feita já revela uma enorme falta de profissionalismo na elaboração dessa PEC. Indo para a próxima, por gentileza, só para comparar com a gestão privada, que é sempre usada como exemplo, embora inadequado, porque há muita diferença, se você tem uma fábrica que tem uma unidade deficitária, ela fecha a unidade deficitária e com isso ela deixa de ter déficit, ela volta a ter lucro, ela está deixando de fazer, digamos, os sapatos que aquela unidade fazia. Ela está vendendo menos sapatos no mercado, porque para ela foi melhor fechar porque aumentou o lucro, porque o que importa para ela é o lucro, é diferente do serviço público. Se eu fechar uma unidade básica de saúde para economizar recursos, eu vou deixar de prestar o serviço de atendimento de saúde básica. Então, esse tipo de consequência não está sendo calculado, está se partindo a princípio que o que importa é o resultado fiscal unicamente. isso é uma lógica do setor privado, não é uma lógica do setor público. O setor público tem uma razão para a gente coletar os impostos, um objetivo, uma obrigação. Indo para a próxima, ainda tem o absurdo que é a delegação de poderes para o presidente. Foi tirado um pequeno poderzinho de extinguir por decreto universidades e agências reguladoras, mas, por exemplo, continua ali a delegação de poder para o presidente extinguir numa canetada do Itamaraty. Extinguir numa canetada o Ministério da Saúde inteiro. E as pessoas acham isso razoável. Os ministérios são estruturas altamente complexas, extremamente delicadas em seus fluxos de construção. Poder extinguir isso é um enorme descompromisso com o serviço público estruturado e com as instituições. E já me aproximando para o final, depois a gente lê a próxima tela, o impacto fiscal. Todos os argumentos de defesa da PEC são fiscais. No entanto, na hora de apresentar os números, os gastos de pessoal incluem os gastos com aposentados, que já foram objeto de reforma anterior, que, aliás, a gente já sabe por avaliação e relatório do TCU que foram feitos errado. Então, como é que a gente sabe que esses dados que não estão sendo apresentados de maneira estruturada também não tiveram o mesmo tipo de erro, não passaram, já que foi a mesma equipe que fez? E nenhum dos valores de impacto fiscal citado pela imprensa é baseado no que a PEC 32 apresenta. Nem mesmo o relatório do IPEA que o ministro Paulo Guedes mencionou na última vez que ele teve no Congresso Nacional. Então, na próxima tela, eu quero deixar muito claro a contradição do próprio ministro da Economia que escreveu e assinou embaixo na exposição de motivos da PEC que a proposta à hora apresentada não acarreta impacto orçamentário financeiro. Ela poderá resultar na redução dos gastos obrigatórios no futuro. O que significa que o ministro da Economia está dizendo eu não sei se esse treco tem impacto fiscal ou não. Agora, eu sei que não tem, no futuro eu não sei. Mas agora, já apareceu o número, dizem 300, 400 bilhões de reais até um trilhão em dez anos. Isso não tem relação com a PEC 32. Esse cálculo é meramente com base na reposição de servidores públicos, ou seja, é só se o governo vai fazer concursos de reposição, contratar pessoas para reposição ou não. Na próxima, ainda com relação aos gastos, vamos deixar bem claro que o que a PEC está fazendo é disfarçando os gastos. Tem dois dispositivos pelo menos, além do próprio absurdo de perverter a lógica de prestação de serviços públicos, colocando nas mãos de empresas privadas com fins lucrativos, você consegue tirar a despesa com RH da categoria contábil, onde junta todos os gastos com o pessoal e transmite isso para outras despesas correntes. Tem até um dispositivo explícito na PEC que permite exatamente isso no caso dos contratos de gestão, que são dos dados OS, do Serviço Social Autônomo. Então, a PEC não está necessariamente reduzindo o gasto com o pessoal, ela está maquiando o gasto com o pessoal, o que, mais uma vez, deixa dúvidas sobre toda essa discussão do impacto fiscal. Por fim, um último argumento é que a PEC desmonta a lógica do regime previdenciário do serviço público sem discutir e sem sequer dizer que está fazendo isso. Então, você também cria um problema estrutural no futuro. Isso, gente, não é só para o serviço público federal, é para o serviço público federal, estadual, municipal, não é só no executivo, é para o legislativo, o judiciário, todos os que são servidores públicos. A PEC não afeta os magistrados, os procuradores, promotores e parlamentares. Todos os demais que trabalham, 11 milhões e 500 mil pessoas que trabalham no serviço público serão afetadas. Vale dizer que ao afetar essa estrutura, a PEC desorganiza o serviço público e a população, os 210 milhões de habitantes brasileiros que usam algum serviço público porque todos nós usamos, a gente só pensa em saúde e educação, mas vamos lembrar que tem gente que tira passaporte, tem gente que usa a rua da cidade, é paga a partir de um serviço público, então a gente usa serviços públicos em todas as dimensões das nossas vidas. Quando você senta num bar e pede um queijo, você come aquele queijo sem preocupação dele estar estragado porque houve uma fiscalização da agricultura antes, até aquele selinho que diz que está inspecionado. então é falacioso dizer que o impacto disso é limitado, que não vai causar problema nenhum, o que vai acontecer também e eu encerro com essa observação, já agradecendo o tempo adicional que eu acabei utilizando, os prefeitos que assumiram o ano passado estão sabendo que eles vão passar os dois últimos anos da gestão deles fazendo reforma administrativa nos seus municípios porque a PEC vai precisar que todo mundo providencie mudanças, ela vai obrigar prefeitos e governadores a providenciar mudanças e os candidatos aos governos estaduais para tomarem posse ou continuarem em janeiro de 2023 também precisam incluir nos seus planos de trabalho que eles vão passar os dois primeiros anos das suas gestões reformando os seus estados. Esse preço, esse custo de prestação de serviço não está calculado, aliás, a PEC nunca diz o quanto ela vai custar para ser implementada, muito menos o como ela vai ser implementada. Ninguém se preocupou com isso, esse debate até agora não apareceu na pauta. Muitíssimo obrigado, agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade, parabenizo essa comissão pela iniciativa de fazer essa discussão e sigo aqui à disposição para dúvidas que venham a aparecer. Pedro, nós que agradecemos pela sua presença e participação. nós vamos agora ouvir a Denise Romano, que é professora e coordenadora-geral do CINDIUT, Minas Gerais. Na sequência, eu vou passar a palavra, já agradecendo pela presença, ao deputado federal, Reginaldo Lopes, da Câmara dos Deputados. Quero lembrar que a apresentação feita, que acabou de ser feita, aqui pelo Pedro, primeiro, ela é encaminhada a todos os deputados estaduais, para que tenham conhecimento, e fica disponível também no site da Assembleia Legislativa, como parte desta audiência pública. Então, é muito importante porque fica registrado para a posterior consulta de todas as pessoas que quiserem debater. Então, agradeço muito, Pedro, a sua presença, a sua participação. Passo, então, para Denise Romano e, na sequência, para o nosso deputado federal, Reginaldo Lopes, que está conosco. Denise, você tem, com você, a palavra. Então, muito bom dia aos companheiros dirigentes que estão aqui na sala virtual. Muito bom dia aos senhores deputados e às deputadas. Quero cumprimentar, então, todos que fazem parte desta audiência através da nossa deputada Beatriz Serqueira, que preside esta reunião. Também quero parabenizar pelo trabalho e dizer que a votação de ontem no plenário da Assembleia que proibiu o governo do Estado de implantar OSs na educação e na saúde é uma votação fundamental para a nossa categoria diante do projeto de desmonte já noticiado e já colocado em andamento pelo governo do Estado. Então, fundamental que o poder legislativo estabeleça este tipo de política para a proteção das professoras, para a proteção das trabalhadoras da saúde que estão sendo constantemente, no caso nosso, da educação, diuturnamente atacadas e agredidas pelo governo do Estado e pelas suas medidas unilaterais sem diálogo com o nosso salário parcelado sem uma política de valorização dos trabalhadores em educação. Então, é fundamental, quero agradecer em nome do Sindhute, em nome de cada professora, de cada trabalhadora em educação desse Estado a iniciativa e a aprovação desta vedação ontem no plenário da Casa. Muito obrigada. E quero agradecer, agradecendo a todos o proponente do projeto e também agradecer a nossa querida Bia, professora, que é fundamental para explicar para todos o que é ser uma professora, o que é estar em uma sala de aula e o que faz parte da nossa vida como professoras. Obrigada. Bem, no Brasil, a cada 100 servidores públicos, 22 são professores, 2 são funcionários de escola, 11 são da saúde, 5 são da limpeza e 4 da segurança pública. Então, esta PEC 32, ela tem endereço, ela tem objetivo e ela tem destino. E o objetivo da PEC é a completa destruição do serviço público no nosso país. Nós temos a transformação de direitos que são fundamentais, como saúde e educação, em mercadoria, em direitos fundamentais que serão transformados, caso a PEC seja aprovada, mas nós estamos na batalha para que não seja, a transformação do direito fundamental à educação em uma mercadoria, a transformação em um direito fundamental da saúde em uma mercadoria. Ah, professora, você pode explicar o que significa transformar o direito à educação em uma mercadoria? A escola que hoje é pública deixará de ser pública, totalmente pública, e os recursos que são para investimento em educação pública estarão na mão da iniciativa privada de forma estrutural. E isso tem impactos na vida das professoras e tem impacto na vida dos estudantes, do nosso público, alvo, do sujeito público-alvo, não, sujeito da educação, do sujeito do processo pedagógico e educacional em todo o país. E não é uma questão que está restrita à educação básica, é um desmonte completo e absoluto de todas as modalidades de oferta da educação pública. Então, de muito pouco vai resolver ou nada vai resolver, o sonho das famílias, por exemplo, que alimentam, que são alimentados na nossa rede pública, na escola de ensino médio, o sonho dos nossos alunos de ingressar no ensino superior. Porque tudo isso vai ser transformado em mercadoria e mercadoria precisa ser comprada, ela precisa ser adquirida para que você tenha direito a essa mercadoria. Então, o acesso da PEC e aí para a nossa categoria, nós sempre temos batalhas, o Sindicato tem mais de 40 anos de vida e a gente sempre batalhou de existência e junto com as lutas nacionais por carreira e a PEC 32 ela invalida os planos de carreira dos estados e dos municípios. Ela transforma, ela define o fim do concurso público, que é uma luta histórica da nossa categoria, de toda a categoria em todo o país, de vínculos por concurso para que nós não estejamos com vínculos precários, como é aqui em Minas Gerais, 50% da nossa categoria com vínculo precário de trabalho, tendo que se submeter a alterações e a demissões no meio do ano e a todos os processos que ser trabalhador de vínculo precário traz para nós. E como é que a solução, qual é a solução, por isso a gente sempre cobra concurso público, porque o concurso público coloca o trabalhador em outra condição de relação com seu patrão. e a PEC vem para destruir, não haverão mais concursos públicos. E os que eventualmente, e também traz o fim da estabilidade do servidor público, altera regras de vínculo, altera e facilita processos de demissão de servidores públicos públicos e transfere, de fato, como o Pedro pontuou, para o presidente da república a caneta e dá poderes para a extinção de ministérios, de cargos de ministros, de ministérios de Estado. Nós todos ficamos muito espantados quando o governo, das primeiras ações do governo Bolsonaro foi extinguir, acabar com o Ministério do Trabalho e vinculá-lo a outro ministério, e nós, trabalhadores, já sentimos na pele o que significou o fim do Ministério do Trabalho, onde o trabalhador tinha apresentação no Estado para os seus direitos. É da mesma forma a reforma da Previdência. E o discurso é sempre o mesmo, é muito repetitivo. E nós fizemos um curso com o Diese e a nossa formadora trouxe um elemento que eu achei muito interessante, é importante discutir aqui e sempre a justificativa é o servidor público ou o trabalhador. Na época da criação do 13º salário, da redução da jornada ou de qualquer benefício para todo trabalhador nesse país, sempre a desculpa era o Estado vai quebrar, o Estado não vai ter condições, o Estado não vai dar conta dessa conquista ou desse entre aspas, desse direito, desse privilégio, como eles pensam para nós é direito. Então, a história vem se repetindo, mas com uma intensidade que chega e que aponta de forma muito brutal na vida do trabalhador, da trabalhadora, do servidor público desse país. Quem está na ponta vacinando a população é o servidor público, quem está na ponta, apesar da presidência, apesar do presidente, do negociar, do negocionismo da vacina, quem está na ponta fazendo isso é o servidor público, quem está na ponta nos hospitais públicos são os servidores públicos e é de uma desfaçateza e de uma brutalidade, de uma nem sei que adjetivo dizer, a proposta e o andamento desta PEC, da forma como está sendo acelerada no Congresso, apesar de todas as resistências que nós sabemos que vários deputados do campo da esquerda que tem compromisso com o serviço público tem feito na Câmara dos Deputados, mas tem um objetivo de ligar o trator e acelerar a votação para que as pessoas não tenham condições de entender o que significa para a pessoa que não é servidora pública mas que utiliza a escola pública que utiliza o posto de saúde que utiliza o SAMU que utiliza todos os equipamentos públicos que tem nos municípios nas nossas cidades o que vai significar para a mãe dos alunos para o nosso aluno esta PEC nós já temos brutalidades feitas conosco conforme a emenda constitucional a 95 que congelou os investimentos em saúde e educação por 20 anos e o governo porque a PEC tem dono ela tem dono ela tem quem encaminhou é o governo Bolsonaro é o ministro da economia é o governo do lucro é o governo que quer levar alguma por fora que encaminhou a PEC para o congresso e que acelera a sua tramitação porque se curvou se curva e é o o empregado do Deus Mercado conforme eles não fazem nenhuma questão de esconder então é fundamental que a gente discuta muito os impactos dessa PEC os impactos dela para para a escola que tem no seu bairro para o posto de saúde que tem no seu bairro é porque fica parecendo que é um debate só de servidor público é um debate puramente corporativo e não o é servidor público é não é privilegiado nós não temos principalmente nós da educação né cada 100 servidores 22 são professores com as piores médias salariais do país com as piores remunerações trabalhando como nunca nesse processo de pandemia e somos sempre o alvo prioritário do governo federal e do governo do estado o alvo prioritário porque nós somos muitos não é porque nós temos grandes salários é porque nós somos muitos trabalhadores em educação porque faz parte do objetivo da finalidade da escola tem que ter professor na escola e essa PEC nada mais é do que entregar os recursos que são vinculados da educação na mão da iniciativa privada na mão do mercado para gerar lucro não é outra coisa para gerar lucro para os empresários para gerar lucro para o mercado para gerar lucro para alguns em detrimento da população em detrimento de todos em detrimento dos alunos dos profissionais dos pais dos alunos das comunidades onde as escolas estão inseridas na zona rural na zona urbana em todos os lugares então fica aqui a nossa as nossas considerações além disso as nossas professoras só para finalizar as aposentadas da educação já estão penalizadas porque elas de acordo com as faixas a reforma da previdência do governo do estado impôs uma nova contribuição às servidoras que já se aposentaram e estão contribuindo de acordo com a faixa de salário de vencimento de aposentadoria de benefícios de aposentadoria perdão que recebem e a PEC ainda abre precedentes para que isso seja novamente alterado e que mais uma vez de novo as servidoras professoras aposentadas paguem pela incompetência da gestão pela incompetência do governo federal que quer sim colocar uma granada estampada no bolso de cada professora de cada professor de cada trabalhador do serviço público desse país eram essas as considerações agradeço a oportunidade mais uma vez parabenizo a assembleia pela votação de ontem e nós precisamos desses mecanismos de proteção do servidor público quando nós somos atacados diuturnamente pelos governos tanto do estado quanto do governo federal obrigada obrigada Denise passo agora as considerações deputado federal Reginaldo Lopes teve que se ausentar parece que está em votação na câmara federal então quando ele retornar ele traz a sua contribuição me permitam então passar para as contribuições do Hugo René de Souza presidente do Sinfaz Fisco para que ele também traga as suas considerações e na sequência eu vou convidar Regina Márcia Pimenta Assunção a nossa referência de 10 minutos pessoal é para que a gente consiga ouvir todos os convidados no período da manhã e de modo que quem está nos acompanhando acompanhe todas as falas e que tenha uma visão geral do impacto da PEC em todas as áreas porque o nosso objetivo ao fazer esse debate não é falar para nós mesmos é no sentido da gente dialogar com a população por isso a importância de uma audiência pública porque dialoga com toda a população nesse caso aqui que nos acompanha pelos canais aqui da Assembleia Legislativa então é por isso a nossa referência então passo para o Hugo e na sequência também eu vou passar para a Regina Hugo prazer tê-lo aqui conosco você esteve conosco acompanhando votações na administração pública essa semana agradeço a vigilância permanente do sindicato também você a palavra para as suas considerações obrigado deputada obrigado a todas e todos que estão em presente cumprimentar a todas e todos primeiro eu vou ser muito breve eu vou eu quero aqui deixar registrado o meu pesar pra 537 mil famílias que perderam seus entes queridos no Brasil e também pra 48 mil 350 famílias de Minas Gerais tem um amigo meu que diz que sempre gosto de usar que sob tortura os números sempre confessam a verdade deputada Minas Gerais se fosse um país na verdade Minas Gerais hoje é o segundo estado que mais mata de covid no Brasil a propaganda não está dizendo o que os números confessam se Minas Gerais fosse um país seria o vigésimo país que mais mata se nós considerarmos morte por milhão Minas Gerais seria o décimo país que mais mata mas se nós levarmos em consideração somente países com mais de 20 milhões de habitantes Minas Gerais seria o terceiro país do mundo que mais mata ficando atrás do Peru e do próprio Brasil a média de mortes de Minas Gerais é 4,3 vezes maior que a média mundial nós não temos o que comemorar bom e a Bia perdão a deputada Bia é ela ela tomou até parte da minha fala nós não podemos falar para nós mesmos nós temos que falar mostrar para a população o prejuízo que isso vai causar então eu peguei dois tópicos rapidamente que vou falar aqui eles falam e adoram divulgar os famosos vouchers vouchers da educação e vouchers da saúde nós temos que lembrar que existe uma emenda constitucional número 95 que ela tem um teto de gastos pois bem e lembrando que 2021 é o menor orçamento da educação da década se nós usássemos esses vouchers daria para cada aluno se nós pegarmos o orçamento da educação e dividir dividirmos pelos alunos daria para cada aluno 300 reais por mês alguns até vão pensar mas é muito tem que pagar escola transporte alimentação e material escolar existe alguma escola que você faria isso não existe isso é balela isso é engoto isso é mentira e na área da saúde seriam mil reais por ano para cada cidadão brasileiro para ele usar o voucher como diz o ministro da economia para ir no Albert Einstein com mil reais por ano ou seja 83 reais por mês para pagar consulta internação medicamentos e cirurgias a mesma de alta complexidade ou seja mais uma mentira essa essa reforma essa maldita reforma essa também é uma reforma da morte a morte para a base da pirâmide a morte para a população a morte do serviço público quando a gente diz que a morte do serviço público significa a morte dos mais necessitados eu agradeço mais uma vez e deixo aqui o meu abraço e via parabéns pela sua conduta obrigado obrigado Hugo passo para as considerações então da Regina Márcia a Regina que é presidenta do sindicato dos servidores públicos do meio ambiente é presidenta do sindicato dos servidores públicos do meio ambiente de Minas Gerais sim de SEMA Regina bem-vinda com você a palavra na sequência da sua fala vou convidar o José Alberto Coutinho também para trazer a sua contribuição Regina com você bom dia a todos agradeço muito o convite dessa comissão agradeço em especial a deputada Beatriz Serqueira os demais deputados e sindicalistas aqui presentes que estão empenhados nessa luta quanto contra a reforma administrativa essa PEC 32 espaços como esse são cada vez mais importantes para que a gente traga a luz e a verdade para a nossa sociedade para o nosso povo para que eles entendam os impactos que vão ter em suas vidas em todos os setores na educação na saúde e também no meio ambiente é muito importante a gente conscientizar a sociedade de que o serviço público se baseia numa fé pública e tem seus princípios básicos regidos por transparência por eficiência e por interesse público que é de longo prazo é muito importante que o nosso povo entenda que o ataque ao setor ambiental do nosso país se deve ao poder de polícia administrativa que nós temos por que isso incomodou tanto o ministro Salles nomear cargos de confiança cargos políticos e militarizar as órgãos ambientais como tem sido feito com o Ibama e o ICMB nos levará a liberação de empreendimentos sem nenhuma avaliação dos impactos ambientais isso nos trará perdas ambientais e socioeconômicas porque são estruturas interligadas é muito importante que a sociedade entenda que aprovada essa reforma administrativa com o desmonte da legislação ambiental com o enfraquecimento e sucateamento das instituições ambientais nos levará a impactos de empreendimentos sem avaliação de um relatório de impactos e esses impactos só serão percebidos quando já tiverem atingido o meio ambiente e já estiverem sem um prazo de recuperação os danos podem ser irreversíveis nossa preocupação é quando um cidadão ele for denunciar uma poluição do ar uma poluição das águas uma mortandade de peixes e ele vai ouvir do empreendimento nós fomos liberados nós não temos fomos obrigados a fazer um relatório de impacto ambiental e aí qual recurso essa população vai ter para exigir a reparação de danos nós precisamos fortalecer os órgãos ambientais principalmente em vista do desmatamento que se alasta pelo país e a previsão de uma escassez hídrica que é a maior desde 1939 nós não temos um saneamento básico implementado no país nossos rios já são contaminados por esgotos a redução do volume a quantidade de água já é já se faz presente e real né então o que nós precisamos é valorizar os servidores que atuam na área de meio ambiente servidores que dedicam sua vida para uma sustentabilidade ambiental não é justo e é muito grave permitir a terceirização da emissão de licenças do monitoramento ambiental da regularização e da fiscalização ambiental para serem colocadas em mãos com indicações políticas pessoas que não têm o preparo adequado que não têm o histórico e que não vão saber atuar e que vão atuar em detrimento de lucros imediativos essa reforma ela ataca os servidores públicos atuais e futuros e principalmente a sociedade o Sindicema diz não a essa PEC 32 a PEC que vai afundar o Brasil nós somos totalmente contra porque ela traz um desmonte da legislação ambiental e enfraquecimento das instituições muito obrigada Regina nós que agradecemos sua presença e participação quero agora então convidar o presidente José Alberto Coutinho do Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais para trazer suas considerações e na sequência nós ouviremos a Núbia que é que representa o Sim de Saúde muito bom dia a todos quero paralisar a deputada Beatriz deputado Betão Ana Paula deputada Ana Paula deputado André Quintão e demais deputados que se engajam nessa difícil tarefa que é impedir que essa PEC 32 seja aprovada eu como sugestão da própria e cumprimento aqui os nossos colegas sindicalistas que eu tenho a honra de participar desse grupo seleto também engajado para proteger o servidor público e a população brasileira eu por sugestão da deputada Beatriz Serqueira eu vou me ater a nossa área que é a nossa área de infraestrutura e mobilidade para trazer a população a todos todos os problemas que a população vive em função da falta de apoio ao servidor público dessa área e a população também não é bastante dizer que essa PEC vai provocar o desmonte do serviço público como já foi disso a privatização é a principal meta desse governo que não é dele não isso vem de muitos anos atrás determinado pelo FMI determinado pelos países das grandes economias que subjugaram os países subdesenvolvidos e hoje ainda nós estamos nessa apesar de ser a 12ª economia já fomos a 8ª por força desse governo que está aí nós caímos nessa economia e hoje nós estamos vendo todos os serviços importantes serviços públicos importantes sendo privatizados a saúde educação a infraestrutura a todo o serviço que é prestado a população e que deveria ser melhorado e não piorado como essa PEC pretende entregar os serviços rentáveis à iniciativa privada eu digo repito essa frase muitas vezes já repeti nesse meio sindical e informando a população que é privatizar o lucro e socializar o prejuízo essa é a meta desses governos que estão aí e repetindo o governo de Minas repete o governo federal que quer privatizar tudo entregar a iniciativa privada e com essa mentira que o serviço público o servidor público é um prejuízo para o Brasil pelo contrário ele que sustenta todo esse estado sem servidor público não teria nem governo e eu tenho alguns dados aqui fornecidos pela LOA 2021 em que o PIB é distribuído 53,93% para pagar banco para pagar juros e amortização da dívida essa dívida que já foi muito divulgada aí e que a auditoria pública está querendo levantar mas que não sai para vocês terem ideia só em transporte está previsto 0,37% 19% para a previdência então cada vez mais se paga esses juros que é uma mentira e que nós já vimos a professora Mara Lúcia Fatorelli dizer de onde que vem toda essa dívida mas assim me atendo a área nossa da infraestrutura e mobilidade eu queria passar para vocês que é outra mentira a privatização das estradas é outra mentira que o governo passa porque eles privatizam as estradas que possivelmente poderiam ser rentáveis e na verdade quando a estrada se torna necessitária ou deixa de ter lucro eles devolvem para o estado tem acontecido isso aconteceu na MG 050 no caso de Minas Gerais a BR 040 vai ficar um ano e meio que o estado vai recuperar a estrada para devolver para a iniciativa privada também então eu digo que assim o servidor público da área de infraestrutura não é menos nem mais importante que todos os outros servidores públicos do estado inclusive os próprios servidores da Assembleia que presta um serviço muito relevante a toda a população eles são essenciais para o bem-estar da população para vocês terem ideia esses dados não são recentes mas os dados continuam sendo verdadeiros mata-se no trânsito no tráfego nas estradas 50 mil pessoas por ano no mínimo 50 hoje esses dados já estão alterados equivale a 250 aviões de 200 passageiros cada um caem 5 aviões a cada semana equivale a isso isso também é um genocídio e o servidor público é o responsável para fiscalizar essas estradas os motoristas de dar condições os projetos de estradas poderiam ser melhorados se houvesse mais participação do servidor público para vocês terem ideia no DR nós tínhamos perto de nós temos 10% dos funcionários que tínhamos há uns 15 anos atrás e as estradas não diminuíram por causa disso então nós temos que valorizar cada vez mais os servidores da estrada da educação da saúde da justiça de todos os servidores públicos que preçam relevantes trabalhos e serviços para a população agora mesmo vários vários que me antecederam já citaram vários prejuízos que essa PEC 32 está provocando e vai provocar e que nós temos que sensibilizar a população para que não aconteça essa aprovação porque o prejuízo vai ser muito grande para vocês terem uma ideia trago um dado para vocês aqui os Estados Unidos tem 6 milhões e 500 mil quilômetros de estradas movimentadas e só 110 quilômetros são explorados por iniciativa privada 110 quilômetros a China a China e os Estados Unidos estão em sétimo lugar em privatização e a China tem 4 milhões e 240 mil quilômetros e 150 mil quilômetros movimentados e só representa 3,6% a mais a parte concedida a Alemanha tem 644 mil quilômetros de rodovias movimentadas e quase 13 mil quilômetros de rodovias concedidas e apenas 2% esses dados foram excluídos da NTT o Brasil é o primeiro em privatização de estradas o primeiro em privatização de estradas e concessão o que quer dizer isso que as estradas que podem ser rentáveis são entregues à iniciativa privada assim como todos os serviços públicos e essa e essa constância tem acontecido no Brasil ao longo desses anos não é privilégio desse governo atual outros governos que passaram e esse está exagerando na dose está aumentando exponencialmente a participação da iniciativa privada então pessoal eu não poderia falar muito aqui da previdência da penalidade que já foi para os aposentados uma maldade uma crueldade uma injustiça esses servidores aposentados não só da nossa área que a gente representa como das outras também já contribuíram muito para a criação desse país desse grande país que tem aqui hoje foram penalizados pelo aumento da líquida de sangue estão há 11 anos sem reajuste de salário os da ativa estão há 7 anos sem reajuste de salário não se fala nisso e eu temo porque essa falta de horizonte para os servidores públicos vai desestimular a entrada ao ingresso de novos cidadãos para o serviço público quem vai perder com isso é a população então nós temos que passar para a população que o servidor público é um bem necessário a todos nós precisamos não funciona um estado sem servidor público temos que valorizá-los então pessoal não quero me estender muito mais agradeço me sinto muito honrado de participar desse grupo agradeço aos deputados às deputadas aos nossos colegas sindicalistas e eu tenho alguns outros dados que eu passaria para vocês se o tempo fosse suficiente mas para que outros tenham também oportunidade de falar eu vou encerrar aqui a minha fala e muito obrigado pela oportunidade muito obrigada mais uma vez agradeço a presença do senhor aqui e parabenizar na verdade quero parabenizar todos os sindicatos presentes pelo trabalho vocês fazem um trabalho essencial à sociedade os sindicatos são fundamentais por isso são tão atacados porque essa visão totalitária autoritária na sociedade os primeiros que precisam ser silenciados os ataques são aos sindicatos à cultura e à educação então vocês exercem um papel fundamental recebam aqui o nosso reconhecimento vou passar então para as considerações da Núbia a Núbia Dias é diretora do Sinti Saúde Minas Gerais parabenizar o Sinti Saúde pelo trabalho Núbia e contamos com a mobilização também da categoria para que o governador não vete o projeto de lei 1088 porque agora a nossa batalha é essa então agradecendo sua presença de passo para as considerações nós já estamos aqui com o deputado federal Rogério Correia presente presencialmente conosco e também o deputado federal Reginaldo Lopes presente virtualmente conosco então na sequência da Núbia eu vou passar para as considerações do deputado federal Rogério Correia e depois vamos seguir aqui com os nossos convidados Núbia com você a palavra bom dia a todos e todas primeiro Beatriz de cumprimentar pelo brilhante trabalho na comissão de administração e justiça na luta por todos os servidores públicos tem se mostrado em uma guerreira e na presidência dessa mesa também cumprimentar o deputado Celinho do Citrocel que apresentou o requerimento que nos deu essa oportunidade de juntar técnica e política e intenções dessa calamidade de proposta de PEC 32 o André Quintão então nós contamos muito com o apoio de vocês a toda a equipe de vocês que tem nos dado um suporte enorme para movimentar e a todos os nossos servidores públicos que estão nos acompanhando com muita serendade nesse momento a PEC 32 ela já foi muito debatida nos seus principais pontos de alegações entre o ministro da economia e entre o governo federal porém ela traz para a saúde um problema muito maior por quê? porque nós temos dentro da saúde uma rede sistêmica capilarizada que funciona de formas a desencadear todo o sistema de saúde pública então por exemplo nós temos uma fila do sistema único de saúde que é organizativa não é uma fila ruim ela é organizativa dentro dessa fila organizativa quando eu faço substituições para as categorias propostas pela PEC 32 eu fragilizo a proposta de uma política de curto e médio tempo por quê? porque aquela enfermeira a qual o presidente da república alega que é um gasto para o governo isso a gente tem que ficar atento que é isso que a PEC fala olha sabe aquela auxiliar de enfermagem sabe aquela técnica que te aplica vacina pois é ela é o problema do governo federal e nós sabemos que as maiores categorias afetadas isso a gente sabe também por uma analogia pela lei de diretrizes básicas é educação e saúde como muito bem disse a Denise né então você desestrutura o sistema único de saúde que teve né o maior número de mortes de servidores públicos na pandemia por estar ali na linha de frente no cuidado com a população são os piores salários praticados dentro do governo de Minas Gerais nós não temos nenhuma categoria com salário tão baixo quanto os servidores da saúde foram sempre resumidos na sua estrutura de concurso nós temos hoje a cada estudos a cada quatro servidores públicos aposentados nós temos um hoje então nós temos um trabalhando por quatro se uma proposta dessa é implantada quanto que custa um contrato temporário da proposta PEC 32 ninguém sabe mas eu duvido que um contrato temporário seja o salário praticado por um servidor de estabilidade hoje porque você não encontra isso no mercado então o sistema único de saúde ele é muito econômico para ter dado conta da pandemia da organização de serviços e do cuidado à população nós servimos à sociedade nós não servimos a governo nós servimos à sociedade à população e nós temos que esclarecer tecnicamente que essa não é só uma briga política é uma briga do fim das políticas públicas porque o servidor ele não tem mérito de ter a estabilidade a estabilidade é tida para ele garantir que os recursos públicos sejam desenvolvidos com critérios dentro das políticas públicas como que você coloca um contrato de 4 bi em um contrato temporário um pouco do que o Pedro Pontual falou o chefe passa lá e fala pode arrumar suas coisas você não vai assinar e nós servidores públicos todos nós já passamos por isso o que acontece quando vem algo errado nós somos da equipe de fiscalização do contrato nós somos da equipe de execução do contrato todas essas equipes se comuniquem em um determinado momento e diz olha não dá como nós fizemos no estado de Minas Gerais queriam comprar uma seringa que não era o conteúdo da vacina o que eu ia fazer com essa seringa já compraram na advocacia geral sem discutir com servidores borracha que não desmancha parece brincadeira mas isso já aconteceu agora o que o servidor com estabilidade tem a ver com estas decisões políticas de governos nada a estabilidade apontada pelo governo federal que é um problema para ele é a professora desenvolvendo seu trabalho é o médico desenvolvendo seu trabalho é o auxiliar agora como esse povo da economia se nem apresentou quanto custa essas novas categorias além dessas novas categorias representar sim a privatização de todo o sistema único de saúde e vamos relembrar gente o sistema único de saúde é a única política solidária integrativa e qualitária desse país nós não temos isso da mesma forma com a moradia por exemplo moradia também é um direito fundamental foi muito bem colocado mas não tem uma regulamentação disso agora o sistema único de saúde por preservar vida ele tem essa garantia agora nenhuma dos direitos fundamentais são absolutos eles são flexibilizados e cabe à sociedade e a cada trabalhador e trabalhadora né com do estado de minas gerais numa força explicar o que está escrito essa reforma ela não combate os super salários esse grupo não foi discutido não está listado em lugar nenhum né a carreira de estado toda hora arrumam uma confusão para definir o que é a carreira de estado isso é de 1900 antigamente que foram definidos então algumas questões ela como Denise falou ela tem endereço certo ela tem ponto certo educação saúde meio ambiente porque a gente tem que pensar que nós não estamos sozinhos a saúde não funciona sem educação né a saúde não funciona sem a estrada de rodagem sem a devida operação a saúde não funciona sem o meio ambiente né Regina quanto nós fazemos integrado ações né sejam elas em frigoríficos né sejam elas para garantir a segurança nenhum servidor com o contrato temporário tem condições de fazer isso com imparcialidade porque a parcialidade ela será ditada e tem um aponto que eu sou uma consumidora assídua do conteúdo do Pedro Bontual que ele fala e ele coloca é uma pegadinha interessante porque ela fala do respaldo de não perseguição política se eu não me engano acho que artigo 41 não perseguição política dos contratos temporários essas quatro categorias que ela elenca e deixa de fora uma quinta categoria que são os comissionados né o que ela está fazendo ela está regulamentando a perseguição política para os comissionados isso nós estamos num país democrático ou pelo menos esperamos que estejamos ainda né então essas são questões de perseguições assim muito sérias né o Rogério Correia ele foi muito feliz na fala dele que ele diz o seguinte eu pedi o diabo para avaliar essa essa PEC 32 mas um pouquinho de maldade ele não deu conta porque não dá primeiro que ela é uma estrutura falha na sua origem né ela não tem um conteúdo que responda o problema ela não tem um diagnóstico que responda o problema que ela se propõe a responder então o que que nós temos nós temos uma proposta né do fim de uma carta em branco que você vai dar para o presidente que ele não precisa passar mais para o legislativo e ele pode destruir ele pode acabar com os órgãos ele pode acabar com todas com todos os processos com todos os cargos numa caneta do decreto ou seja nós não conquistamos nem o artigo 37 da constituição né que a população o usuário do SUS o usuário da educação ele precisa avaliar esse serviço ele precisa trazer para a gente qual é o problema encontrado desse serviço a gente não consegue resolver um problema sem ter especificamente um diagnóstico e hoje os servidores públicos eles estão muito alinhados eles estudaram muito e eles entraram desde a descentralização do sistema único de saúde nós não estamos falando de um servidor que começou agora nós estamos falando de um servidor que descentralizou em cada município desse estado de Minas Gerais o sistema único que era único exclusivo da União então nós temos que pensar o que avançamos e temos que entender que esse retrocesso não pode acontecer os jovens a sociedade tem o direito e o dever de ler porque nós lutamos muito com muita ajuda da deputada Beatriz sobre a reforma da Previdência conseguimos melhorar muito a reforma inicial só que hoje aposentados me ligam e dizem oh Luba estão descontando um negócio aqui que eu não conheço só que nós convocamos nós comunicamos nós fomos para a Assembleia nós mudamos para a Assembleia em período de pandemia para discutir essa reforma e as pessoas agora que estão sentindo que deviam ter lido que deviam ter acompanhado então gente a gente reafirma sindicato não é para encher a paciência não é para discussões falhas não é para fake news sindicato é para defender trabalhador quem faz sindicato são os trabalhadores então nós precisamos muito dessa mobilização de todos com capacitação com os grupos de sindicato para que entendam gradativamente e vão nas redes sociais desmentindo o que não tem prova dentro da PEG 32 é importantíssimo esse movimento de redes sociais no momento pandêmico no momento onde a maior parte dos servidores públicos da saúde estão ocupados em salvar vidas em vacinar população você vê o mau planejamento dessa vacinação porque foram decisões políticas não foram decisões técnicas nós somos um país que temos know-how em vacinação o que atrapalhou foram as políticas eu mando segunda dose eu não mando eu tenho a segunda dose eu não mando reserva não reserva virou aquela bagunça você não tinha terminado a primeira fase você abria para a segunda fase sem a vacina e foram muitos trabalhos eficientes de prefeituras de estados para tentar driblar isso porque foi uma vergonha o estado de Minas Gerais até hoje não conseguiu equiparar a operação das vacinas dentro do município a outros estados que estão muito avançados então todos nós brasileiros tivemos a oportunidade de alguns dias ontem eu fui corrigido eu falei que chegou no Brasil 15 dias depois que chegou em outros países e disseram que não que era mais de 20 dias o que acontece nós tivemos isso para nos preparar coisa que outros países não tiveram e tiveram sucessos já estão se recuperando nós não temos previsão hoje nós somos considerados uma incubadora de novas cepas nós não vamos acabar de vacinar e ainda vamos ter que criar outra vacina para outro tipo de cepa ser combatida e vamos ainda construir algo que nós não entendemos né então eu agradeço muito pela oportunidade e convocar todos e todas que essa é uma luta nossa sociedade e servidores públicos para que a gente possa manter os serviços públicos tão 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 que lutamos tanto para termos na condição que temos hoje muito obrigada no benós que agradecemos sua presença e participação e parabenizando o centro de saúde pelo trabalho nós vamos ouvir agora o deputado federal Rogério Corrêa que está aqui presencialmente conosco o deputado Rogério Corrêa com a palavra para suas considerações e parabenizá-lo assim tanto vossa excelência quanto deputado Reginaldo Lopes pelos trabalhos na câmara dos deputados Bem, então um bom dia a todos e todas que nos escutam bom dia aos sindicalistas aos palestrantes parabenizar mais essa iniciativa da Assembleia Legislativa no debate sobre a PEC 32 então quero parabenizar a deputada Beatriz Siqueira já não é a primeira audiência que eu venho sobre este assunto e que ela está aqui presidindo e atenta aos problemas que são apontados nesta PEC que aqui já foram listados então parabéns Beatriz parabéns também pela aprovação do projeto de lei ontem para tentar impedir que o governo Zema tenha medidas privatizantes e de terceirização no setor da educação aqui em Minas Gerais parabenizar também os autores deputado Celino Citrocel quem manda um abraço deputado André Quintão nosso líder do bloco aqui da oposição na Assembleia Legislativa pessoal eu não vou falar sobre o que é a PEC porque eu escutei o que o Pedro Pontual colocou e fez uma exposição brilhante sobre o que é esta PEC também eu escutei a professora Denise Romano do Sindyut que também fez uma explanação de como o mercado enxerga a PEC e este mercado deseja sim que esses recursos que hoje são recursos públicos destinados para o SUS para educação pública para assistência social para moradia e assim por diante todos eles passam caso esta PEC seja aprovada para as mãos do mercado e é este mercado quem quer e está forçando a aprovação desta PEC na Câmara de Deputados e Deputadas a chamada reforma administrativa que é na verdade o desmanche do Estado também escutei o Hugo que reforçou também o presidente do Sinter e agora a Núbia todos colocaram os riscos da aprovação desta PEC e o significado dela eu estou coordenando a bancada do PT na comissão especial da PEC e portanto assisto a todas as reuniões com muita atenção tenho participado ativamente do debate desta proposta de emenda constitucional esteve lá o ministro da economia Paulo Guedes e ficou claro que ele não está nem aí para os problemas que estão levantados aliás como o presidente Bolsonaro não está nem aí para os problemas do Brasil e para o genocídio que ocorreu com essa pandemia ele também não está nem aí para o Estado brasileiro e esta PEC como ele deseja entregar esse recurso ao mercado o restante para ele tanto faz e ele simplesmente não disse nada e também como o Pedro Ponto Alto colocou muito bem aqui não apresentou nenhum dado ele só faz acenos ao mercado o ministro Paulo Guedes disse que faria uma economia de 300 bilhões em 10 anos nós perguntamos cadê onde será a economia com a demissão de servidores com a destruição do serviço público ele não disse depois falou não eu falei 300 bilhões mas vai ser mais é 450 bilhões ele fala isso para o mercado ficar alvoroçado o mercado 450 bilhões em 10 anos é muito dinheiro que venha para o mercado não satisfeito para botar mais lenha na fogueira do mercado ele disse agora na última vez que foi lá um assessor dele pode chegar a 1 trilhão em 10 anos então ele vai largando números sem exemplificar onde que só podem adivir do recurso orçamentário que eles vão deslocar para a iniciativa privada como ele não pode enviar isso para a Câmara de Deputados e Deputadas porque seria a confissão de um crime simplesmente ele chuta esses números e coloca o mercado pressionando a Câmara para aprovação dessa proposta de emenda constitucional bem mas eu não vou entrar no assunto dela ontem foi a reunião sobre estabilidade apenas eu queria dizer isso para vocês todos os convidados que foram lá inclusive convidados convertentes mais à direita que enxerga o processo de Estado de maneira mais liberalizante e menos estatal mesmo os estes disseram que o problema do Brasil não é a estabilidade do servidor público se existe problema no serviço público ele tem que ser visto na sua totalidade não é um problema do pessoal isso foram todos que falaram e muito menos da estabilidade depois que todos disseram isto o relator pediu a palavra como se não tivesse ouvido nada daquilo que foi dito e reforçou que o fim da estabilidade é uma necessidade para piorar citou e eu falava aqui com a deputada Beatriz Serqueira o exemplo das professoras e dos professores segundo ele a educação pública é ruim que os dados do IDEB são ruins e que na escola particular quando ocorre isso troca-se os professores ensinou portanto que o fim da estabilidade é para trocar as professoras do ensino público evidentemente ele não conhece nada de escola pública para estar dizendo da escola pública e querendo destruir a escola pública com palavras e agora com atos e com aprovação de emenda constitucional como essa é a mesma coisa que fazem do SUS para dizer que o que é público não funciona só que o SUS é que salvou vidas e são os professores os professores e os trabalhadores da educação que dão condições ao povo brasileiro de estudar porque não estudavam antes de existir as escolas públicas como obrigação as pessoas não tinham acesso às escolas e é exatamente um retrocesso deste tamanho que eles estão planejando com essa emenda constitucional pessoal é portanto uma PEC que sim ela destrói os serviços públicos e a prestação de serviços públicos passa a ser terceirizada e agora mais do que terceirizada privatizada e os vínculos empregatícios todos precarizados as pessoas perdem tudo os servidores viram uma categoria de segundo terceiro escalão porque perdem tudo e não tem sequer fundo de garantia e não tem CLT para protegê-los esta é a PEC bem ciente disso pessoal eu preciso dizer a vocês com o relator mesmo depois de todo um debate permanecendo inalterada sua posição sobre um ponto central que é a estabilidade e também sobre o artigo 37A que é aquele que possibilita que estados municípios e união poderão fazer contrato de cooperação para deslocar os recursos para a mão de empresas privadas que é o que quer o Paulo Guedes mesmo ciente disso ele mantém segundo o que ele lá disse no seu relatório pretende manter a essência portanto desta PEC e o pior pessoal eu preciso dizer isso para vocês se nós não fizermos uma ampla mobilização esta proposta de emenda constitucional será aprovada muita gente fica achando o seguinte o governo Bolsonaro está desmanchando é um governo que se enfraqueceu muito agora com casos de corrupção com genocídio caindo na pesquisa o próprio presidente caindo aos pedaços tomara que recupere para poder depois sofrer o impeachment e ir para a cadeia mas enquanto não se recupera ele próprio anda lá se deteriorando este Brasil apesar de estar assim as coisas não pararam na Câmara de serem aprovadas ao gosto do mercado então é preciso entender que na Câmara de Deputados tem uma maioria que é o chamado Deputados do Centrão que é a direita que funciona na base do Tomalá da Caes sempre foi assim que está recebendo emendas poupudas para manter o governo Bolsonaro ainda enquanto governo para não abrir o processo de impeachment recebem as verbas e o Centrão pauta lá o que o mercado quer que paute então vocês viram que privatização da Eletrobras passou na Câmara lá está agora pautada privatização dos Correios em agosto lá passou a autonomia do Banco Central para agradar os banqueiros e o capital financeiro tudo o que é pautado passa e a PEC 32 o presidente já disse que vai pautá-la para o final de agosto início de setembro então deputada Beatriz o que as pessoas precisam saber é que o mesmo o governo estando fragilizado e às vezes fragilizado fica mais fácil ainda que os deputados da direita pautem esses assuntos recebam as emendas e aprovem aquilo que o mercado está exigindo e a PEC 32 é uma exigência do mercado como foi muito bem dito aqui pela coordenadora do Sindicato Denise Romano então se não houver uma ampla mobilização eles vão aprovar essa PEC é preciso que os servidores e o povo brasileiro compreenda isso não tenham a ilusão de que com o enfraquecimento do governo eles vão paralisar o processo não eles já deram um recado final de agosto início de setembro eles vão colocar em votação essa proposta de emenda constitucional na Câmara então é preciso que os sindicatos se mobilizem com propostas cada vez mais aprofundadas de radicalização contra a PEC é preciso pensar numa greve geral as centrais sindicais tem marcado um congresso no final de julho para avaliar esse procedimento os servidores tem que tomar consciência disso tem que ganhar a população para esse procedimento e mobilizar inclusive na perspectiva de uma grama de greve geral que paralisa o serviço público do Brasil como um todo e a partir dessa tomada de decisão ir até as bases dos deputados eles precisam saber que no município eles vão perder eleição pessoal então tem que mobilizar na base do município nas câmaras de vereadores moção de repúdio vereador assinando compromisso que não vai aprovar deputado federal que votar a favor dessa PEC nas próximas eleições que não adianta ele mandar emenda para lá que ele está vendendo o serviço público e o Brasil em troca de emenda para ser reeleito tem que fazer esse debate no município desse deputado vocês veem que estamos aqui apenas deputados do PT e da esquerda e da oposição e olha que foram todos convidados então se não houver mobilização na base eles não vão vir aqui para dar satisfação do que está acontecendo então estamos eu e o Reginaldo representando a bancada do Partido dos Trabalhadores e da oposição mas só nós não somos suficientes para barrar essa PEC então é preciso que se entre nessa nessa mobilização o conjunto dos servidores servidoras e do povo para compreender que sem serviço público eles terão depois daqui algum tempo pagar escolas particulares pagar para planos de saúde porque os recursos irão para as entidades privadas então eu queria mais fazer esse alerta chamar essa mobilização 24 de julho tem uma ampla mobilização contra o governo Bolsonaro tem que aparecer nos atos públicos os cartazes contra a PEC faixas contra a PEC e assim por diante todos os servidores são atingidos por essa PEC eles falam mas tem aqueles que serão carreiras típicas carreiras típicas pessoal são pouquíssimos por exemplo eles falam o Bia carreira típica o delegado de polícia é carreira típica mas todo o restante da segurança pública não é carreira típica é só o delegado isso o delegado ontem delegado Alexandre Saraiva que é aquele que denunciou o ministro Salles falou para a gente ontem olha não adianta apenas eu delegado ser carreira típica e ter estabilidade no emprego e carreira e os demais que fazem a segurança pública e sem eles desestabiliza toda a segurança pública esse certamente não serão carreira típica o magistrado pode ser carreira típica o promotor o procurador mas os outros que estão no ministério também não os que estão nas assembleias legislativas nas câmaras municipais nada destes serão carreira típica fora professores educadores trabalhadores de educação pessoal da saúde nada será carreira típica então todos perdem e mesmo que serão carreira típica que é o que está no extrato superior do funcionalismo vamos dizer o andar de cima mesmo esses terão que passar por um vínculo de experiência depois de fazer o concurso de dois anos mais um ano para tentar estabilidade e não serão todos que passarem no concurso que serão efetivados não porque tem um percentual é apenas um pequeno percentual de quem passou no concurso que depois será efetivado estou dizendo isso dos carreiras típicas porque o restante que a imensa maioria dos servidores não terão estabilidade de forma alguma então perdem inclusive a condição de fazer concurso e assim por diante então pessoal mãos a obras repito se não houver uma ampla mobilização se os deputados não sentirem que vão perder eleição eles vão votar essa PEC porque eles estão recebendo emendas e o mercado acena para eles então era isso que eu queria vir aqui hoje para fazer esse alerta pedir uma ampla mobilização a vocês nós vamos continuar lá resistindo eu estou lá fazendo obstrução nós conseguimos ganhar até metade de agosto com audiências públicas consegui incluir vejam bem até isso estava de fora audiência pública para escutar a educação a saúde a segurança estava de fora não tinha nem audiência pública marcada por esses setores agora o relator me garantiu que vai colocar isso no mês de agosto essas audiências eu vou cobrar mas é esse o sentido que a gente está vendo na Câmara eu faço aqui um apelo mesmo a mobilização de vocês eu tenho certeza que os servidores públicos compreendem isso vão paralisar vão fazer uma grande greve geral e vão para cima nos municípios para evitar essa PEC tem muito deputado sabendo disso que se houver mobilização ele já disse olha eu não vou também perder a minha eleição por causa do Bolsonaro e de um governo fragilizado mas ele só tomará essa atitude se ele souber que ele perde a eleição por hora ele está lá recebendo emenda feliz da vida e sem ser pressionado aí é fácil então esse é o recado que eu queria passar obrigado deputada Beatriz mais uma vez parabéns pela sua coerência e pela sua combatividade aqui na Assembleia Legislativa Obrigada deputado Rogério Corrêa pelas suas considerações e parabenizando todos os deputados e deputadas federais que tem feito a luta em torno dos serviços públicos portanto em defesa da população eu vou passar para as considerações do Bruno Viegas que é presidente do Sindicato dos Escrivães da Polícia do Estado de Minas Gerais e na sequência para o deputado federal Reginaldo Lopes Bruno bem-vindo com você a palavra para as suas considerações Bom dia presidente demais deputados presentes colegas de entidades de classe é um prazer estar aqui com vocês discutindo esse tema tão importante parabéns ao Pedro Pontual que fez boas ponderações sobre o tema e os colegas do Sindicato Núbia Hugo Eduardo muito interessante todas as pontuações portanto eu vou ser breve porque já foi falado bastante sobre o tema primeiro primeiro deixar claro aqui que nós somos contrários nessa PEC que ela desmonta o serviço público nenhum brasileiro vai ganhar com qualquer letra desse texto as forças de segurança inclusive as forças policiais vão ficar fragilizadas porque o servidor não vai ter o amparo para enfrentar aqueles criminosos os poderosos os verdadeiros corruptos diferentemente do que o governador disse recentemente sobre nós policiais civis generalizando colocando num pacote como corruptos os verdadeiros corruptos são aqueles que devem ser investigados a corrupção está em todo lugar e precisamos realmente investir nas forças policiais e investir no serviço público como um todo na saúde na educação então nós estamos posicionando aqui tanto eu pelo sindicato dos escrivães da Polícia Civil de Minas Gerais quanto a confederação inclusive hoje nós estamos oportunamente recebendo o colega Whitley que é o diretor jurídico da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis e que trabalhou incessantemente contra essa PEC em Brasília ele é agente de polícia em Roraima e enfrentou 30 horas de viagens para estar aqui conosco e participar também desse momento na Assembleia eu queria dar um tempinho de fala aqui só mais um minutinho para o Whitley fazer umas considerações muito obrigado bom dia a todos um abraço Olá bom dia senhor presidente senhoras e senhores deputados estaduais e deputados federais aqui do Estado de Minas Gerais presentes todas as lideranças e todos os lutadores aí em defesa do Brasil do Serviço Público Brasileiro é uma honra estar aqui no em solo mineiro e mais uma vez podendo participar contribuir com as nossas opiniões num momento tão importante quanto esse eu estou acompanhando aqui atentamente a fala dos senhores que nos antecederam e eu vi que a turma está bastante qualificada todo mundo está bastante atento e estão todos de parabéns a PEC 32 ela não representa os anseios dos trabalhadores brasileiros do Serviço Público Brasileiro aquele trabalhador que não está no Serviço Público o brasileiro que não está no Serviço Público pode ser inclusive mais atingido do que o brasileiro que serve do Público ela não não é um texto de lei que vem beneficiar ninguém nenhum brasileiro será beneficiado com essa lei não há que se falar em economia para a administração pública nós precisamos lembrar aos nossos políticos que estão defendendo aí aos brasileiros que defendem essa lei precisamos de alertá-los que a razão da existência do próprio Estado são os serviços públicos e aquele trabalhador que está no Serviço Público ele exerce um mistério sagrado qual seja distribuir o Serviço Público aos brasileiros às pessoas que estão fazendo parte daquela nação então nós como policiais como representantes das carreiras policiais estamos combatendo duramente estamos exigindo dos deputados federais dos parlamentares que reprovem essa PEC que reprovem essa PEC como já dito por muitos parlamentares que é a PEC fake a PEC jabuti uma PEC que não representa em nenhum momento os desejos do Serviço Público fica-se falando em punição em abuso do Serviço Público isso aqui ou outro se a gente for avaliar todos os casos que teve corrupção que teve o Serviço Público envolvido em esquemas sempre teve um político junto um político que está na política para praticar desvio da atribuição da sua função para usar do poder para o benefício próprio e também sempre tem aqueles servidores públicos comissionados por indicação política que vem cooptar servidor público concursado para fazer o mal e sabemos também que o ser humano é falho em todo lugar existe corrupção se querem que fazer o Serviço Público melhorar que o servidor público que trabalha mal que é corrupto que comete desvio de conduta que ele seja punido basta aplicar a lei já existente basta fortalecer os órgãos de controle basta fortalecer as polícias os órgãos de fiscalização a nossa lei existente hoje ela é suficiente para que seja exigido do Serviço Público mais moralidade mais transparência mais efetivação e no Serviço Público e que ele seja realmente um servidor completo acho que estamos satisfeitos e vamos juntos parabéns a todos os deputados que estão nessa luta parabéns a todos que estão todas as lideranças pessoas que estão aí firmes nesse combate juntos vamos conseguir derrubar essa PEC obrigado presidente obrigada é nós que agradecemos nós vamos dar sequência aqui aos nossos convidados eu convido agora para fazer as suas considerações o Israel que é presidente do Sindicato de Servidores Empregados Públicos de Belo Horizonte nosso Sindibel para que ele traga a discussão e as considerações Israel bom dia com você a palavra bom dia deputada Beatriz Serqueira cumprimento aí presidindo essa audiência e gostaria aqui também de agradecer aos ao deputado Celinho ao deputado Adreca então que pediram a realização dessa audiência e também o convite ao Sindibel eu me coloco aqui como presidente do Sindibel que representa os servidores a maioria dos servidores de Belo Horizonte e também como vice-presidente da FECEP Federação de Servidores Públicos Municipais que representam os sindicatos de Minas Goiás e de todos os estados também do Nordeste bom diretamente na questão da PEC na verdade a gente está num contexto maior nós tivemos em 2017 a reforma trabalhista na reforma trabalhista como em todas as outras reformas que estão sendo colocadas foi vendido que essas reformas trariam modernidade para o Estado trariam criação de milhões de empregos e nada que foi prometido pelo que já foi aprovado está em vigor foi cumprido não temos modernidade do Estado ao contrário está sendo feito a desestruturação do Estado brasileiro e o número de desempregados cada vez aumenta mais e os empregos que tem são empregos fragilizados na reforma trabalhista só para citar um ponto acabou-se praticamente com a justiça gratuita com isso os servidores os trabalhadores ficam com medo de entrar com a ação judicial porque não tendo a ação gratuita se perde ao invés de receber o direito ele tem que pagar e a nossa justiça todo mundo sabe cada juiz pensa de um jeito o mesmo processo um trabalhador ganha o outro perde e o que perde vai ter que pagar e isso inibir os trabalhadores de acionarem o judiciário então a justiça foi privatizada para o trabalhador depois nós tivemos em 2019 a reforma da previdência que também a gente não precisa falar todos os pontos negativos 2020 a lei do congelamento e aí acaba até uma ressalva na lei do congelamento Belo Horizonte por exemplo tem uma interpretação que não é só congelar é confiscar o tempo trabalhado o estado teve uma interpretação até mais avançada porque não congelou o tempo congelou o pagamento mas a partir de 2022 o trabalhador do estado não tem as suas perdas as suas vantagens para acaso depender de tempo 2021 nós tivemos a PEC emergencial e a partir de agora a partir do ano que vem nós temos a situação se as prefeituras o estado ele gastar mais de 95% em relação ao que ele arrecada congela-se todos os reajustes todos os benefícios que o servidor teria direito temos agora a reforma administrativa e tem também a reforma tributária que a gente ainda não está falando nela mas a reforma tributária é só um exemplo para as empresas que pagam vale refeição vale alimentação hoje elas podem descontar do imposto de renda na proposta que está sendo colocada elas não vão poder mais descontar o que vai acontecer a maioria das empresas e não estou falando de servidor público a maioria das empresas vão parar de dar o vale refeição e o vale alimentação para os seus trabalhadores então é um conjunto de normas que vai rumo ao estado mínimo no caso da reforma administrativa nós temos primeiro o fim do regime jurídico único o Rogério citou vão ter algumas categorias que vão ser categorias consideradas de estado mas quais? porque boa parte da reforma e esse é outro problema para votar a PEC mudando a constituição precisa de um quórum qualificado de uma maioria grande no Congresso Nacional mas a reforma está colocando que as mudanças as regulamentações é votação simples então com maioria simples eles vão poder fazer o que quiserem nas regulamentações posteriores os cargos que estão sendo criados além as novas formas não vai ter mais concurso já que eles vão poder contratar para o tempo indeterminado e também para o tempo determinado as funções as funções de gerenciamento os cargos de liderança e assessoramento dos gerentes pelo que está colocado tudo passa a ser recrutamento amplo então hoje nós temos o governo federal o governo estadual no município os cargos de gestão o percentual é de servidor da casa o que está sendo criado nessa reforma administrativa é abrir a possibilidade de quem estiver no governo de plantão colocar um monte de cabo eleitoral na gestão do estado e aí vem vários prejuízos aqui não dá o tempo é curto para a gente poder fazer uma análise de todos os prejuízos que essa reforma que essa reforma traz mas nós temos um exemplo da comissão do CPI aquele servidor irmão do deputado tudo bem era irmão do deputado mas era servidor de carreira ele foi lá e fez uma denúncia de irregularidade e falou não vou assinar esse documento sendo o servidor mandar ele embora fica mais difícil vão ter que arrumar alguma historinha para poder fazer a demissão dele mas no novo cenário que se coloca qualquer servidor que esteja em uma função de responsabilidade vendo alguma coisa errada ele vai se calar porque se ele abrir a boca ele vai ser exonerado e aí essa reforma eu vejo muitos servidores iludidos que ela só vai atingir os próximos não ela vai atingir os atuais vai atingir os próximos e vai atingir a sociedade então a luta contra essa reforma ela é uma luta para manter o estado brasileiro e aí tem muitos mitos que se colocam um dos mitos que o estado brasileiro ele é inchado por isso tem que fazer essas reformas para reduzir o número de servidores mas reduzir servidores aonde? reduzir o número de assessores dos parlamentares para acabar com em alguns casos com rachadinhas porque coloca um deputado lá federal coloca 60 assessores não tem nem espaço para os caras trabalharem dentro do gabinete reduzir os privilégios dos juízes não é para atingir o professor profissional da saúde que atende a população que precisa do estado o Brasil comparado aí com as grandes economias do G20 ele tem o menor dos índices relativos de servidores para atender a população faltam médicos especialistas das unidades de posto de saúde faltam escolas e aí a pessoa tem que pegar o filho dela e cruzar uma cidade inteira para conseguir uma vaga esses são servidores públicos que faltam então não existe essa história de estado inchado na outra PEC que está sendo discutida está sendo colocado aliás não a PEC está sendo colocada a discussão sobre o piso aliás no piso não sobre o valor máximo pode receber o servidor público 39.200 reais a maioria dos servidores eu falo do município Belo Horizonte porque o município recebe menos a maioria dos servidores recebe menos 3 mil reais um professor um servidor para chegar no teto do INSS de 39.200 esse servidor vai ter que trabalhar se ele ganhar 1.100 reais vai ter que trabalhar 72 mil anos se ele ganhar 3 mil reais com os reajustos que às vezes tem às vezes não tem ano a ano ele vai ter que trabalhar 10 mil anos então nós temos no país uma distorção salarial imensa quando vem com as reformas usa a argumentação de quem está lá no topo tem privilégio tem alto salário não trabalha só que a reforma no final ela vai atingir é quem está na base da pirâmide Belo Horizonte eu tenho um exemplo com essa reforma administrativa nós temos política de peturicário em Belo Horizonte o estado acabou com o que quer Belo Horizonte ainda tem mas por que ainda tem peturicário em Belo Horizonte porque é uma política pensada para ser aplicada os salários são baixos criam abonos mantém o quinquenho cria gratificações que não vão para a aposentadoria então quando a gente pega o plano de carreira da saúde em Belo Horizonte o nível 1 de um técnico de enfermagem é 1.500 reais aquele que está há 20 30 anos na prefeitura por causa dos peduricários está recebendo 3 mil mas amanhã se fizer um concurso sem quinquenho sem a progressão a cada 3 anos o que entrar vai entrar com 1.500 reais nós não vamos ter ninguém querendo nem fazer concurso público se houver e na hora que você não tem os profissionais de saúde porque ganha-se mais sendo um cuidador de idoso do que um técnico de enfermagem quem é que vai ser prejudicado é aquele cidadão da periferia que não consegue pagar uma materneia é aquele cidadão que precisa do postinho e vai chegar lá não vai ter médico não vai ter enfermeiro não vai ter técnico porque é o tal do estado mínimo então acho que nem preciso falar muito mais sobre isso hoje à noite o deputado Rogério Correia tem sido um parlamentar em Brasília que de fato tem cumprido o seu papel ele se aproxima dos sindicatos ele não espera o sindicato ir atrás dele hoje à noite nós vamos ter uma live do Sindibel e da Fé Sempre para Minas Goiás e os estados do Nordeste vão estar presentes nessa live além do Rogério Correia e o Rui Falcão e a deputada Alice Portugal da Bahia e nós vamos falar com os servidores municipais porque precisa que os servidores municipais se mobilizem entendam o que é essa reforma para a gente fazer pressão em cada deputado que vai estar nas suas bases com o recesso parlamentar agora porque tem eleição ano que vem então nós temos que fazer essa batalha no dia 29 e 30 a frente mista parlamentar nacional está fazendo um encontro uma live com todos os sindicatos do Brasil inteiro para a gente organizar ações efetivas no dia 3 e a finalização de um ato em Brasília e nós vamos ter que parar esse país sindicalista que tem medo sindicalista que ia ficar em casa nesse momento não é a hora certa e eu falo pelo Sindibel seu presidente Sindibel nessa pandemia o Sindibel não fechou as portas porque nós representamos a saúde que trabalhou mesmo sem vacina a guarda municipal os fiscais assistência social a SLU então nós estivemos lado a lado com os nossos trabalhadores e vamos estar lado a lado com os nossos trabalhadores nessa luta para encerrar eu nem olhei meu tempo eu queria fazer aqui um pedido a deputada Beatriz Serqueira mas também a todos os outros deputados que estão presentes acompanhando eu não sei todos mas o deputado Betão Ana Paulo eu queria fazer um pedido para os deputados nós entramos com uma ação judicial houve uma lei federal afastando grávidas lactantes por causa da pandemia não existe estudos suficientes que garantam a segurança das vacinas para esse grupo a lei federal foi aprovada mas lá fala trabalhadoras não fala servidoras diante disso a prefeitura de Belo Horizonte secretaria ministro de saúde interpretou que só poderia aplicar a lei para seletistas não para estatutárias o Ciddel entrou com a ação judicial mas a ação está na mão do juiz para decidir tomar a decisão já tem mais de uma semana e ele não decide o ministério público entrou com outra ação na justiça do trabalho no caso do Adilon Beres o porém a prefeitura entrou com o recurso dizendo que o ministério público entrou no lugar errado não poderia ser a justiça do trabalho porque está falando de estatutário e não é de seletista então a gente pede aos deputados que puderem façam a interlocução com o Calil não dá para pegar uma questão que é risco de vida e colocar ela só na base da interpretação técnica a lei fala que tem que afastar mas é seletista não é servidora o risco de morte ele é igual então a gente faz esse apelo final aqui e gostaríamos que agradecer esse espaço e fazer um chamado a todos a luta contra a reforma administrativa não é uma luta de servidor ela é uma luta para garantir que haja algum atendimento à população brasileira obrigado Israel muito obrigada parabenizar pelo trabalho do Sindibel que eu acompanho cotidianamente a luta dos servidores municipais eu vou pedir licença aos convidados por cinco minutos para fazer um procedimento regimental aqui da comissão eu me dei cinco minutos nos deem a minha o Betão e a deputada Andréia de Jesus que está conosco cinco minutos só por uma demanda da comissão e a gente retoma as falas dos nossos convidados e convidadas e nessa segunda etapa deputado Betão presidirá os trabalhos nós nos dividimos aqui eu presidiria parte o deputado Betão presidirá a outra parte passa-se a segunda fase da terceira parte da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposições da comissão nós faremos a votação em bloco exceto se algum deputado quiser destacar um requerimento se for destacado a gente vota em separado aquilo que tiver sido destacado requerimento de comissão nove mil cento e trinta e dois de autoria do deputado de selinho do citrocel deputado que subscreve requer que seja formulada a manifestação de apoio ao observatório estadual do trabalho pelo papel de destaque que um instrumento dessa natureza pode vir a desenvolver na produção e divulgação de dados e informações sobre o mundo do trabalho contribuindo para a elaboração de políticas de geração e melhoria da qualidade de vida requerimento de comissão do deputado doutor Jean Freire requer requerimento de comissão nove mil e trinta e três requer que seja encaminhado que seja realizada audiência pública para debater a implementação da lei vinte e três mil seiscentos e sessenta e cinco de dois mil e vinte que determina a concessão de renda mínima emergencial e temporária aos artesãos cadastrados nos programas estaduais de apoio ao artesanato com vistas a garantir as condições de sobrevivência segurança alimentar e higiene necessárias à preservação da covid-dezenove bem como realizar o lançamento da frente parlamentar em defesa do artesanato requerimento de comissão nove mil e quarenta e cinco de autoria do deputado Betão requer que seja encaminhado à secretaria de estado de planejamento e gestão relação das perguntas apresentadas de forma remota na quarta reunião extraordinária dessa comissão realizada em onze de junho de dois mil e vinte e um com a finalidade de debater as condições do trabalho e a situação dos trabalhadores e trabalhadoras da rede FEMIG no complexo da pandemia sua valorização salarial e a incorporação de ajudas de curso ao salário destes profissionais requerimento de comissão nove mil e quarenta e seis de dois mil e vinte e um de autoria do deputado Betão requer que seja encaminhada à secretaria de estado de planejamento e gestão pedido de providências para que seja constituída a comissão formada pela CEPLAG secretaria de estado de saúde sindicatos dos trabalhadores da rede FEMIG notadamente o SIN de PROS e a STENG para discutir efetivamente as bases para a incorporação da ajuda de custo ao salário dos servidores da rede FEMIG e outras medidas para a valorização dos servidores requerimento de comissão nove mil e quatrocentos e cinquenta do deputado Betão requer que seja encaminhada à secretaria de estado de planejamento e gestão pedido de informações sobre orçamento receitas e despesas do fundo de erradicação da miséria FEM nos anos de dois mil e dezenove vinte e vinte e vinte e um bem como suas respectivas destinações a formação desse fundo é realizada em fonte específica com vínculo orçamentário do estado garantindo sua aplicação em programas e ações sociais de erradicação de pobreza de extrema pobreza no entanto essa informação não está claramente identificada no portal da transparência dificultando a sua fiscalização assim requer também que sejam informados os valores totais das ações sociais e os programas aos quais foram destinados os referidos recursos de autoria do deputado Betão requerimento de comissão nove mil quinhentos e trinta e um requer que seja realizada audiência pública para debater o processo de privatização das centrais de abastecimento se asa suas consequências para a agricultura familiar para os pequenos produtores rurais e toda a população mineira além disso debater também os impactos desse processo na vida dos trabalhadores e trabalhadoras dessas centrais de distribuição e abastecimento de autoria do deputado Betão requerimento de comissão quatro mil e quarenta e sete requer que seja encaminhado a semig pedido de providências para que retome a publicação dos demonstrativos trimestrais de desembolso da folha de pagamento conforme previsto no parágrafo terceiro do artigo cento e do artigo setenta e três da constituição do estado requer ainda sejam publicados os respectivos demonstrativos desde o primeiro trimestre de dois mil e dezoito requerimento de comissão nove mil e quarenta e oito deputado Betão requer que seja encaminhado a semig pedido de providências para que seja assegurado aos trabalhadores terceirizados do quadro próprio com pouco tempo de casa o uso de transporte em ônibus fretado pela empresa garantindo o tratamento isonômico aos trabalhadores requerimento de comissão nove mil e quarenta e nove de dois mil e vinte e um deputado Betão requer que seja encaminhado a semig pedido de providências para que seja criada uma comissão composta por representantes da gestão da semig gestão semig saúde e sindicatos representativos dos trabalhadores para discutir a proposta de alteração do plano de saúde com dados com atenção aos dados que fundamentam tal proposta requerimento de comissão de autoria do deputado Betão de número nove mil e cinquenta de dois mil e vinte e um requer que seja encaminhado a semig pedido de providências para que reveja os critérios de avaliação de desempenho que restringe acesso dos servidores ao bônus de resultado e penaliza as notas mais baixas podendo chegar a demissão por justa causa por baixa produtividade requerimento de comissão nove mil e cinquenta e um de dois mil e vinte e um de autoria do deputado Betão requer que seja encaminhado a companhia energética de minas gerais pedido de providências para que adote medidas de proteção aos trabalhadores no período da pandemia com estabelecimento de jornada de seis horas em dois turnos em substituição à jornada de oito horas e a manutenção do trabalho em home office para aquelas atividades que podem ser realizadas de forma remota requerimento de comissão nove mil e cinquenta e dois de dois mil e vinte e um de autoria do deputado Betão requer que seja encaminhado a companhia a semig pedido de providências para que sejam respeitadas as atividades sindicais que se configuram direito dos trabalhadores inclusive as mobilizações realizadas nas portarias das unidades da empresa requerimento nove mil e cinquenta e três de autoria do deputado Betão requer que seja encaminhado ao ministério público do trabalho em minas gerais as notas taquigráficas da terceira reunião extraordinária dessa comissão que teve a finalidade de debater a precarização das relações de trabalho na semig para conhecimento de autoria do deputado Betão requerimento de comissão nove mil e quarenta e um de dois mil e vinte e um requer que seja encaminhada a secretaria de estado de planejamento e gestão pedido de providências para convocar e dar aposta aos profissionais aprovados no concurso público edital zero um de dois mil e dezesseis para o hospital infantil João Paulo II de modo a sanar as necessidades de pessoal do referido hospital requerimento de comissão nove mil e quarenta e dois de dois mil e vinte e um de autoria do deputado Betão requer que seja encaminhado da secretaria de estado de planejamento e gestão pedido informações sobre a evolução dos quadros de pessoal da rede FEMIG nos últimos cinco anos tendo em vista o aumento da demanda por serviços de saúde no estado especialmente no período da pandemia especificando o número de funcionários por vínculo com o estado por unidade e número de atendimento realizado sendo possível estabelecer um quadro comparativo ano a ano requerimento de comissão nove mil e quarenta e três de dois mil e vinte e um de autoria do deputado Betão requer que seja encaminhado a secretaria de estado de planejamento e gestão seplag pedir de providências para abertura imediata de concurso público para reposição do quadro de servidores da rede FEMIG requerimento de comissão nove mil e quarenta e quatro de dois mil e vinte e um de autoria do deputado Betão requer que seja encaminhado a secretaria de estado de planejamento e gestão seplag pedir de providências para que seja incorporado ao vencimento básico dos servidores da saúde do estado ajuda de custo a eles paga por se tratar de parcela correspondente a complementação dos salários conforme acordo de greve de dois mil e dezesseis nós faremos a votação em bloco consulta o deputado Betão como vota obrigado presidente essas requerimentos estavam represados voto favorável a todos os requerimentos obrigado deputado com voto deputado Andréa Jesus abriu voto sim presidente em todos os requerimentos bom dia deputado Andréa muito obrigada deputada Beatriz Serqueira também vota sim requerimentos aprovados vamos retomar as discussões da nossa audiência pública passo a presidência dos trabalhos para o deputado Betão me permita antes deputado cumprimentar a todos os sindicatos parabenizá-los pela luta eles sabem que podem contar com mandatos como de vossa excelência da deputada Andréa Jesus e o nosso mandato na luta por direitos na luta em defesa dos serviços públicos dos seus servidores e contra as privatizações sigamos fazendo a luta e passo então a presidência dos trabalhos para o deputado Betão obrigado presidenta agradeço a disponibilidade a gente está mais uma vez presidindo essa essa importante audiência e essa comissão só que eu precisarei de uma ajuda da assessoria pelo chat se pudesse disponibilizar a ordem dos inscritos aqui agora pelas pessoas que eu estou vendo aqui a Núbia Dias já falou a Regina Pimenta o Eduardo Couto Eduardo Almeida Betão já foi encaminhado me parece pelo seu WhatsApp essa relação pela sua assessoria ok deixa eu ver aqui então só um minuto por favor eu vou sugerir Betão enquanto organiza eu vou chamar o primeiro convidado e na sequência a vossa excelência já dá continuidade tudo bem vou chamar o Eduardo Mendoza Couto que é presidente do sindicato de servidores de justiça de Minas Gerais Sergios Mig para suas contribuições antes me permita Eduardo parabenizar o Sergios Mig e o Sinjus pela importante conquista da emenda ao projeto de lei que estava em tramitação aqui na Assembleia que garantiu as questões relacionadas a carreira que corria o risco aqui na tramitação do projeto parabenizá-los pela luta te passo a palavra Eduardo Couto está aqui conosco está aqui Eduardo estou te vendo precisa abrir o áudio é o áudio é o áudio bom dia estou sendo ouvido sim eu tentei abrir aqui mas deu uma mensagem que somente um anfitrião poderia bom pessoal eu gostaria de inicialmente cumprimentar deputada Beatriz Sergueira na pessoa da qual eu cumprimento quero agradecer Beatriz a nossa emenda que foi aprovada ontem em plenário necessária para não prejudicar ainda mais a carreira dos servidores da justiça mineira teve a participação fundamental do gabinete da deputada Beatriz Sergueira e a legítima representante dos servidores quero agradecer essa comissão do trabalho por esse espaço importante e fundamental para debater essa questão que interessa a toda a população quero agradecer aos deputados que apresentaram o requerimento para a realização dessa audiência deputado Betão André Quintão Celinho de Sintrocel Beatriz Sergueira e todos aqueles que aprovaram o requerimento pois bem eu represento aqui os servidores da justiça mineira que são representados pelos três sindicatos sejam os MIG e falo também pela federação dos trabalhadores do judiciário nos estados mais de 173 mil servidores da justiça do país pois bem nós estamos diante da pandemia companheiros que já levou mais de 537 mil brasileiros quase 50 mil mineiros e dentre esses quase 50 mil mineiros 21 servidores da justiça perderam a vida durante e trabalhando e atendendo a população mineira e a PEC que nós estamos discutindo aqui hoje a PEC 32 justamente esses trabalhos a população mineira que não pararam um dia sequer os servidores os servidores da justiça não pararam um dia sequer de trabalhar no atendimento à população mineira o governo o governo federal do governo do presidente Bolsonaro e o ministro da economia Paulo Guedes eles defendem a PEC 32 sobre três pilares básicos o de modernização do serviço público redução de despesas e combate a privilégios mas quando você vai analisar a proposta e quem teve o trabalho de ler essa proposta toda por sinal vai perceber que não existe um em que o serviço público é modernizado não há uma linha sequer que prevê a modernização do serviço público pelo contrário o artigo 37a por exemplo traz a possibilidade de terceirização de empresas de fins lucrativos usando até da estrutura do serviço público para poder ganhar dinheiro em cima do poder público nós poderemos ter aí dentro dos fóruns por exemplo empresas privadas trabalhando com mão de obra precarizada o que vai causar atraso nos processos judiciais daqueles que ele tiva na justiça o segundo pilar que o governo tenta sustentar é de redução de despesas mas o Pedro Pontual já falou muito bem anteriormente não há redução de despesas pelo contrário há estudos no sentido de que com a abertura para a contratação de pessoas de indicados políticos do apadrinhamento o que vai acontecer é um aumento dos gastos de sustentação do governo é que a PEC combateria privilégios mas a gente sabe que ela não vai afetar os verdadeiros privilegiados ela não alcança militares de alta patente ela não alcança membros de poder ela não alcança parlamentares ela vai atingir quem está na ponta do serviço público o professor a cantineira o técnico e o auxiliar de enfermagem o gari o coveiro então gente essa é uma proposta que não moderniza o serviço público não reduz despesas não combate privilégios então é uma proposta que ela não interessa ao servidor público ela não interessa a população mineira ela não interessa ao povo brasileiro então é preciso fazer uma pergunta a quem interessa aprovar a PEC 32 e eu respondo ela interessa apenas aqueles que querem ficar ainda mais milionários às custas do povo cobrando pelos serviços públicos que hoje são gratuitos e universais e também interessa aqueles que não querem o combate à corrupção o deputado Rogério Correia já falou anteriormente deu os exemplos do delegado federal que denunciou o ministro do governo Bolsonaro por corrupção ligada ao desmatamento e ele só o fez porque ele tem estabilidade um servidor do ministério da saúde que também denunciou casos de corrupção na aquisição de vacinas e só fez isso porque tem estabilidade e essa proposta a PEC 32 ela vai atacar justamente estabilidade essa que não é apenas um direito do servidor é uma garantia da população está em cumprimento da lei e para encerrar a minha fala é uma pena na verdade que os parlamentares os deputados federais que fazem parte da comissão especial não damos convite a todos os parlamentares mineiros que fazem parte da comissão especial mas vieram aqui o Rogério Correio para dar a opinião deles eu quero dizer o seguinte que nós vamos denunciar os parlamentares que votarem a favor desse projeto o governo chama mas na verdade esse projeto é o marco regulatório da corrupção e nós vamos denunciar os parlamentares que votarem a favor da PEC da corrupção os deputados que colocarem a digital na PEC 32 nós já denunciamos na CCJ os parlamentares que votaram a favor da proposta na CCJ fizemos carômetros nas redes sociais colocamos outdoors em todo o estado e novamente nós vamos fazer os parlamentares da PEC 32 a favor da corrupção a favor do fim dos serviços públicos gratuitos para a população a favor do fim do SUS da escola pública nós vamos denunciar nós vamos colocar o TIDOS em todas as cidades nas cidades que esses parlamentares no reduto eleitoral desses parlamentares então não ficarão impunes o preço será político eleitoral então é isso não a PEC 32 não a PEC da rachadinha não ao marco regulatório da corrupção mais uma vez muito obrigado pelo espaço e vamos à luta contra a destruição dos serviços públicos obrigado Eduardo pela contribuição aqui para essa discussão agora sim gente assuma a presidência da reunião e daremos sequência ao etivo dos convidados para as suas explanações eu vou chamar agora para falar o Bruno Batista Guiar que é advogado do Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de Contas de Minas Gerais antes do Bruno falar gente só para as pessoas saberem nós temos ainda depois do Bruno o Ronaldo Luz Machado o Antônio Henrique o Lincoln e o Eduardo Castro são os últimos ok então Bruno por até 10 minutos por favor bom dia nobre deputado Bertão e o cumprimento os demais deputados da importante comissão da Assembleia deputado André Quintão deputado Celinho Cintrocel a deputada Beatriz Cerqueira deputada Ana Paula todos que nobrecem a casa do povo mineiro eu cumprimento também a todos os representantes das entidades sindicais que tem feito um trabalho exemplar na luta dessa importante discussão que não envolve apenas os servidores mas o serviço como um todo eu falo em nome do sindicato dos trabalhadores do Tribunal de Contas do Estado e também da FENACONTAS a Federação dos Tribunais de Contas do nosso país faço um registro também em nome do SINDOJUS de Minas Gerais aos sindicatos oficiais de justiça do Estado que pediram para fazer o endosso de luta contra essa PEC que sem dúvida alguma representa a desconstitucionalização de direitos fundamentais deputado Betão com propriedade no início dessa importante audiência pública destacou o que nós estamos enfrentando verdadeiramente nos últimos anos reformas no âmbito trabalhista reformas reformas no âmbito previdenciário teremos certamente no tributário e aqui a reforma administrativa que sem dúvida alguma traz uma série de modificações prejudiciais ao serviço público como um todo eu digo isso com tranquilidade porque não sou servidor mas tenho muita muita gratidão aos servidores públicos porque eles participaram da minha formação sempre usei escola pública participaram no tratamento da minha saúde sou um usuário do SUS e sem dúvida alguma de vários outros serviços que são prestados graças aos servidores públicos então os servidores públicos eles não são verdadeiro vilão dos problemas das mazelas que o nosso estado enfrenta o poeta já dizia ninguém respeita a constituição mas todos acreditam no futuro da nação e é isso que está em jogo deputado Bertão a nossa constituição os direitos que foram com muita luta conquistados no constituinte originário estão sofrendo nos últimos cinco anos uma série de ataques ataques graves nós tivemos a PEC 103 foi a reforma da previdência que causou uma tragédia e hoje os servidores já sentem os efeitos dessa tragédia a PEC emergencial a própria reforma trabalhista que atingiu em cheio a classe trabalhadora do nosso país sem dizer a PEC 95 enfim a pretensão é muito clara nessa desestruturação do estado e acima de tudo das garantias de proteção social que é isso que está em jogo essa supressão dos direitos e garantias sociais é que estão em jogo a troco do mercado a troco de instituições financeiras que estão de olho sempre estiveram no orçamento do estado o orçamento é o objetivo claro dessas pessoas que sempre trataram a política com interesse patrimonialista com interesse do uso do estado em benefício próprio a estabilidade do servidor público é uma ferramenta imprescindível eu diria para contrabalancear esse interesse que existe no mercado é graças a estabilidade do servidor e outras garantias que são próprias do serviço público que estes interesses financeiros do mercado eles não são não compõem a lógica da prestação de serviço e do próprio serviço público a estabilidade ela é diferente de submissão e sujeição que é o que a PEC quer a PEC 32 quer sem dúvida alguma que quem preste o serviço público sirva ao governo sirva a interesse de quem está no poder e a lógica do serviço público não pode seguir esse raciocínio o serviço público ele não segue a lógica do lucro do mercado o serviço público trabalha com a qualidade de vida o bem estar da população e é nesse sentido que a sociedade certamente será brutalmente atingida pela PEC 32 a privatização do serviço público já vem acontecendo e esse plano de fundo ele deve ser combatido deputado Bertão deputado Andréia enfim deputado Rogério deputado federal Rogério Corrêa tem feito um trabalho exemplar de dar consciência a população como um todo dos perigos que representa essa PEC 32 caso seja aprovada e as entidades sindicais elas certamente tem uma importância imprescindível nesse momento de mobilizar todos os servidores públicos servidor público precisa de lutar pela constituição nesse momento que é o que está em jogo é preciso combater a tentativa do governo federal e não apenas do governo federal mas do mercado financeiro de apossar do serviço público essa tentativa é clara e já vem nos últimos anos ganhando força isso não pode acontecer então essa luta para garantir dos direitos fundamentais ela mais que nunca é necessária nesse momento não quero me delongar na fala e já partindo para o encerramento em respeito aos que ainda não puderam contribuir mas quero aqui fazer um destaque para a importância do espaço como esse deputado Bertão audiência pública que a assembleia através de vossa excelência e dos demais deputados que compõem a comissão de trabalho previdência e assistência social ela é imprescindível para essa conscientização da sociedade então é com esse espírito que nós acreditamos que as entidades sindicais serão mobilizadas por todos os que estão participando enfim por todo o povo brasileiro porque eu tenho muito receio dos efeitos assim como lá na reforma trabalhista assim como na reforma da previdência os efeitos 32 certamente representarão para a sociedade serviço público como um todo então isso é minha fala agradecendo o espaço agradecendo deputado Bertão e todo o parlamento mineiro pelo espaço sucedido às entidades sindicais uma boa tarde a todos obrigado eu tenho que fechar aqui porque passa muito caminhão aqui onde eu estou obrigado a Bruno suas colocações foram muito importantes é verdade estão atacando de todos os lados numa rapidez muito grande trabalhista credenciária tributária e essa reforma administrativa e é impressionante como que eles vão apressando as suas iniciativas eu vou passar aqui agora a palavra então para o Ronaldo Luiz que é diretor fazendário do CID Públicos Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado de Minas Gerais que está representando o Geraldo é isso? Oi bom dia bom dia bom dia bom dia obrigado Betão bom dia a todos e a todas aproveito para em nome do CID Público agradecer a todos os deputados que aprovaram o requerimento para a realização dessa audiência e em especial agradecer a deputada Beatriz pelo excelente trabalho que ela vem realizando sobretudo frente a comissão de administração pública mas eu queria dizer que mais uma vez o governo aproveita do momento de pandemia onde nós já tivemos mais de 530 mil mortos para encaminhar uma PEC que na verdade essa PEC ela é nada mais do que a destruição do serviço público pois além de atacar os atuais servidores públicos que eu abro adendo aqui nessa questão dos atuais e lá no artigo segundo da PEC no inciso segundo do artigo no inciso segundo no artigo segundo lá tem uma expressãozinha que eu gostaria que os demais colegas prestassem atenção que é a expressão é exceto se houver alteração ou revogação da referida lei ou seja lei posterior poderá revogar qualquer lei anterior isso ataca direto poderá atacar diretamente os servidores atuais além de tudo essa PEC ela vai ativar a corrupção ela vai precarizar a questão do serviço público ela vai voltar com apadriamento político e numa percepção geral o que ela busca nada mais é que mercantilizar o serviço público promovendo irresponsavelmente a privatização do serviço público então nesse sentido eu gostaria de fazer levantar uns destaques que como até os colegas já pontuaram mas é bom sempre a gente levantar reforçar que é principalmente o seguinte a previsão de repassos públicos a empresas privadas através de convívio de cooperação a ser regulamentada através de lei ordinária ou seja poderá ser através de medida provisória olha o risco que o serviço público está passando e aí diria para Denise e diria para o Rogério Corrêa aí é que poderá estar o dinheiro que tanto o mercado financeiro que o Paulo Guedes quer agradar o mercado financeiro outro ponto seria uma coisa que até agora não vi ninguém pontuar e eu gostaria de pontuar é essa questão da possibilidade da perda do cargo sem o seu julgamento em definitivo pelo poder judiciário apenas por decisão de colegiado ou seja isso fere diretamente o amplo direito de defesa do trabalhador a PEC dá superpoderes ao presidente inclusive que possa alterar por decreto atribuições de servidores públicos conforme está lá no artigo 84 poderá ainda a PEC poderá como o Pedro colocou no início extinguir os fundos o regime o regime próprio de previdência dos servidores porque no prazo de dois anos os governantes poderão poderão aprovar através de lei cumprimentar a opção daqueles servidores que vieram e ser admitidos para o cargo de prazo indeterminado a vinculação desses trabalhadores ao regime geral de previdência ou seja todo mundo que entrar no serviço público pelo vínculo indeterminado ao invés de contribuir para o regime próprio ele poderá ir direto para o regime geral de previdência outro ponto também que está sendo tratado e aí eu levanto a hipótese que poderá até ser por questões de medida provisória que está lá através da lei ordinária é a regulamentação da avaliação de desempenho para demitir servidor público por insuficiência de desempenho isso é uma aberração o que aqui em Minas Gerais e dica de passagem Minas Gerais é o único estado da federação que regulamentou esse ponto da emenda constitucional 19 do governo do FEDRO emenda de 1998 que em Minas Gerais foi regulamentada através de uma lei complementar e o governo agora na PEC tenta mudar e colocar através de lei ordinária que é coro simples ou até mesmo por medida provisória uma questão que vai atingir em cheio não só os trabalhadores do serviço público mas o serviço público em geral por fim eu gostaria de agradecer mas eu queria dizer ao colega do Sindibel que hoje no Brasil discute muito a questão do teto pega lá os servidores se ganham bem mas nós não conseguimos avançar na discussão e discutir um piso geral um piso geral do servidor um piso mínimo para os servidores públicos geral estadual, municipal e federais por fim são essas minhas considerações por adiantar da hora eu não vou me alongar e agradecer e parabenizar a Assembleia pela oportunidade mas deixaria aqui uma última indagação viu deputado Betão por que que a TV Assembleia não está transmitindo essa audiência muito obrigado a todos e uma boa tarde Obrigado 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 Ronaldo é importante as explicações cedeu aí mas agora alguns fundamentos eu não sei se ela não está ao vivo não consigo ter essa noção aqui depois a assessoria pode me mandar aqui por favor se tem outra comissão que está funcionando nesse horário eu vou passar a palavra aqui para o me parece que não está na sala Antônio Henrique da Conceição diretor político do Sindicato Trabalhador do Serviço Público do Estado de Minas Gerais me parece que ele não se encontra mais aqui na sala então eu vou passar a palavra para o Lincoln Alves que é o coordenador geral do Sindicato de Servidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais Boa tarde a todos cumprimento o deputado Betão e as deputadas presentes os companheiros sindicalistas e gostaria de dizer algumas coisas com relação primeiramente a pandemia o sistema único de saúde o SUS é um sistema vitorioso da década de 90 que se não fosse o seu pleno funcionamento nós estaríamos com muito mais mortes do que as 540 e poucas mil pessoas que tivemos de vítimas quem está na frente de combate a covid merece respeito a população inteira precisa de serviços públicos querem acabar com o serviço público vão aniquilar os serviços públicos e isso vai exterminar a população que mais necessita porque você precisa de um posto de saúde você precisa de uma escola para o seu filho você precisa do serviço de segurança da polícia você precisa dos bombeiros militares para qualquer caso fortuito então querem acabar com a prestação com a prestação de serviços públicos vocês vão ter que pagar pelos serviços públicos o povo brasileiro um povo pobre sofrido e que não vai ter condições de arcar com isso eu queria lembrar que a constituição de 88 garante direitos básicos e que estabilidade é um direito do servidor é para isso que a sociedade conta com o servidor público para desmascarar coisas erradas que acontecem nas administrações sem estabilidade o servidor não teria condições de denunciar ministro de estado de tentar barrar negociatas corrupção etc então eu gostaria de pedir a todos que conversem com seus amigos com seus familiares com seus vizinhos vamos dar um basta essa PEC 32 não pode passar ou vocês querem ficar sem serviços públicos imagino que não pelo amor de Deus vamos nos mobilizar a gente precisa dar um recado claro aos parlamentares federais que o Brasil precisa de serviços públicos de qualidade não a PEC 32 em nome do sindicato servidor legislativo da FENAL da CONACAT e da PÚBLICA nós repudiamos a PEC 32 muito obrigado a todos e boa tarde Obrigado Lincoln pela 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 o discurso e a objetividade nós vamos agora para o último inscrito que é o Eduardo de Castro Morim que é o coordenador geral do sindicato dos servidores do Ministério Público de Minas Gerais obrigado até 10 minutos agora muito obrigado cumprimento deputado Betão em nome de cumprimento as demais autoridades presentes os nossos companheiros de luta sindical o ruim deputado Betão de falar por hoje porque quase tudo já foi falado mas eu hoje desafiando aqui pela internet descobri um estudo muito interessante eu vou falar dele daqui a pouquinho o histórico de ataque aos direitos dos trabalhadores ele já vem desde o governo Temer com a PEC do Teto dos Gastos né aquilo ali já foi um ataque direto e tudo como diz com muita propriedade a Maria Lúcia Fatorelli é para alimentar o chamado sistema da dívida para gerar superávit a custa dos trabalhadores para os bancos para o mercado o deus do mercado então após essa congelar esse Teto dos Gastos veio a reforma trabalhista não me lembro se após ou depois depois veio a reforma previdenciária e agora a reforma administrativa observem todos que em todas essas reformas nós tivemos frases dos ministros da economia principalmente Paulo Guedes dizendo agora o país cresce com essa reforma o país decola e nem com teto de gastos nem com reforma trabalhista a reforma trabalhista não gerou mais empregos a reforma previdenciária foi um desastre e a reforma administrativa vai precarizar completamente o serviço público serviço público essencial principalmente para as pessoas mais humildes eu estou aqui deputado Betão com um estudo com uma matéria publicada no Estadão no Estadão de dois pesquisadores uma mineira que é Regina Sérgio Camargos que é doutora pelo FMG e o Zé Celso Cardoso que é da Unicamp e o título da matéria olha gente reforma administrativa na Europa retração do Estado impacta negativamente capacidades e funções públicas dinamismo econômico e proteção social e laboral eles fizeram um estudo da reforma administrativa feita na Europa e não foi nada bom gente se não foi bom lá não tem a mínima chance de ser bom aqui principalmente pelas falas excelentes do Pedro no começo que é meio que um cheque em branco presidente da república então aqui ele observou e eu peço licença para pegar uns trechos muito interessantes que eles pensaram aqui os países mais envolvidos da Europa observou-se aprofundamento da retração do Estado na prestação de serviços à sociedade algo que já vem ocorrendo desde o fim dos anos 70 mas nos países menos envolvidos na periferia do capitalismo europeu houve reformas abruptas que em um curto espaço de tempo modificaram substancialmente ou mesmo extinguiram diversas estruturas do Estado em áreas centrais dos respectivos sistemas de bem-estar social em uns e outros casos observaram alterações qualitativas e quantitativas para pior no atendimento do Estado às demandas sociais em áreas como educação deputado Betão saúde segurança pública e sistema de intermediação do emprego olha só as características exatamente daquilo que a gente está falando aqui agora que aconteceu na Europa além disso em todos os casos ou redução do quadro servidores pior nas condições de trabalho precarização das formas de contratação demissão e remuneração em suma observação generalizada aumento da desproteção social que é isso que o mercado quer e da insegurança laboral do setor produtivo em todos os países até na Alemanha e no Suíço então essas reformas que foram abrangentes profundos e velozes elas ocorreram por meio de cortes lineares indiscriminados no orçamento visando conter ou reduzir o tamado déficit público aí eu chamo atenção para os números que o Guedes inventa o Guedes ele começa com primeiro ele falou que era 200 bilhões de economia mas ele não mostra ele não mostra estudos depois falou o deputado Rogério Correia 350 depois ele vem com um trilhão o tal de um trilhão que ele vem desde a da reforma da previdência se lembra e que a gente nunca consegue achar esse trilhão e para os bancos como disse bem a fatoria ele tem 3 trilhões emprestados que nunca chegam à população aliás para ele o negócio de Paulo Guedes é botar a granada no bolso dos servidores e deixar os pequenos empresários se ferrar ele falou eu vou botar enquanto o inimigo está discutindo eu coloco a granada e com relação ao empresário eu sou para os grandes porque pequenininho não dá lucro então mais uma frase um trecho importante aqui de acordo com Daniel cada programa teve características e ritmo próprio de aplicação sendo mais radicais nos países menos desenvolvidos da União Europeia alguns programas foram diretamente impostos aos governos de países como Grécia Portugal e Leste Europeu pela chamada Troika o que é isso? é um organismo formado pelo Banco Central Europeu o FMI é a Comissão Europeia nesses países o teor das reformas do setor público foi nitidamente fiscalista e privatista igual aqui gente vai privatizar a Eletrobras vocês acham que nos rincões lá quem vai acudir igual houve no Amapá quem vai acudir o apagão de lá a Eletrobras agora privatizada quem vai acudir o próprio governador do estado de Goiás que diz que a esquerda não tem nada está querendo reestatizar a cela então a privatização dos correios já será uma artereonta vai encarecer o preço do serviço e muitos lugares não vão receber não vão ser atendidos então voltemos aqui então essa troika aqui que é o FMI o Banco Central Europeu a Comissão Europeia nesses países o que aconteceu tudo que se foi implantado lá causou um prejuízo imenso não só aos trabalhadores mas a toda a população então houve um retrocesso então nós temos ao contrário do filme de volta para o futuro nós temos um de volta para o passado nós estamos caminhando para um cenário que há na verdade por trás dessa reforma administrativa interesses financeiros muito grandes já foi dito aqui da questão da rachadinha já foi dito da corrupção isso tudo de empresas grandes empresas de terceirização acho que isso aí não foi falado mas vai acontecer isso sim então nós precisamos de mobilizar todas as entidades sindicais sensibilizar a população temos feito um trabalho muito importante campanhas em conjunto com os sindicatos parceiros e nós contamos aí com o apoio dos nossos deputados federais que estão desempenhando um papel brilhante o deputado Rogério Corrêa e outros deputados mineiros lá que eu aproveito para saudar aqui nesse momento e conclamar os colegas a intensificarem ainda mais essa luta porque essa PEC 32 a reforma administrativa como eu gosto de dizer ela ser aprovada será a pá de cal no serviço público muito obrigado a todos obrigado Eduardo como eu disse essa reportagem que você trouxe aí da Folha do Estadão exatamente aquilo que eu estava falando no início a uma crise do capital e essas reformas têm passado por todos os países inclusive os países centrais como a Europa é um padrão só é feito a forma é diferente o conteúdo não mas a forma em alguns países eles destroem os países primeiro guerra em outros países eles aplicam golpes como aconteceu aqui na América Latina toda inclusive no Brasil e outros colocando políticos que ganham a eleição o primeiro ministro que consegue aplicar todas essas medidas o que a gente tem chamado isso é o estado de bem-estar social que foi criado a partir da segunda guerra mundial que inclusive aqui no Brasil que garantiu direitos para os trabalhadores muitos trabalhadores e na Europa principalmente ele está acabando está acabando e nós estamos indo para uma nova perspectiva que é se tornar trabalhadores pejotizados os meios microempreendedores individuais todo mundo se virando você presta o serviço recebe o salário paga a sua previdência guarda dinheiro para as férias que você não vai ter mais nada e no serviço junto com tudo isso vem as privatizações eu acho que foi excelente aqui o debate a gente vai ter que continuar a gente lembrando que todos aqui conclamaram a necessidade de estar lutando uma das lutas que estão sendo feitas são essas jornadas que estão ocorrendo a gente lembra mais uma vez a jornada a próxima jornada de 24 de junho por um fim esse governo as pessoas que podem ir para a rua colocar suas máscaras perfeitas levar o seu álcool colocar a viseira na cara mas aqui hoje de fora nós temos feito as manifestações colocando bastante gente na rua para o tamanho da cidade duas mil três mil pessoas é muita gente para nós aqui nós estamos saindo em fila indiana para manter a distância distanciamento são três filhos que a gente faz aqui por cruzão na cidade e como assim tem ocorrido também em vários municípios nós estamos finalizando aqui eu indago se mais se algum convidado quer fazer uso da palavra se não nós vamos para o encerramento lembrando que essa está disponível a transmissão no canal do youtube da assembleia legislativa essa essa discussão que nós fizemos aqui a tv assembleia ela estava transmitindo a nossa comissão depois ela passou para a comissão das privatizações parece que foi um acordo feito antes dos deputados que são duas comissões que se opuseram aqui praticamente no mesmo horário então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada amanhã às 15 horas com a finalidade de debater o desenvolvimento conjunto pelo estado e pelo município de ações de políticas habitacionais que visem o apoio e assistência de famílias de baixa renda em Sabará determina a lavratura da alta da ata e encerra os trabalhos mais uma vez agradeço a todas e todos aqui pela participação um abraço um abraço pessoal e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto